Muito boa noite, goblins, koboldes, mites e outras criaturinhas pequenininhas que são oprimidas por aventureiros de nível 1. Hoje é o dia da vingança, nós vamos jogar Web Goblins 3. Meu nome é Caio, eu vou ser o mestre de secessão. Vamos aqui apresentar nossos jogadores. Começando aqui pela minha esquerda, temos a Yayo, jogada pela Mariana. Oi gente, meu nome é Mariana, eu tô aqui jogando com a Yayo, que é uma Blight Druid, uma druida da ruína, da destruição, do que você quiser. Todo o poder é a nossa grande líder Janka e eu tô aqui pra auxiliar a mente brilhante, estratégica da nossa líder a botar o nosso querido clã dos cabeça amassada de sapo sei lá o que, porque a gente já trocou de clã três vezes, a conseguir ser o maior e melhor clã Goblin já visto. Depois nós temos a Janka, jogada pela Janka, vai lá Janka. Janka, tudo, é isso aí. Não, eu sou o Marineiro e estou jogando com a Janka, a dona dessa porra toda aqui. E é isso aí, vamos tentar fazer o mínimo e levar essas pessoas a conseguirem coisas pra mim e ser presidente do Brasil um dia. Depois nós temos o Molder, jogado pelo Danilo. Bom, eu sou o Danilo, sou o Molder, sou o Alquimista e é aquele negócio, eu sou um Goblin, eu sei como botar fogo, eu só não sei muito quando botar fogo. Normalmente é só o trabalho da I.A. e eu falar alguma coisa. Mas é isso aí, se eu explodir, eu explodo e levo todo mundo. Como bom Goblin. Depois nós temos o Glock, jogado pelo Tomate. Algum tal dos demais, ninguém sabe o meu nome. Tipo, são fora Tomate. E no jogo eu sou o bardo do time, eu existo pra chamar atenção, morrer primeiro e se sair vivo, tocar meu instrumento musical favorito, o gongo. Não, 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 não. Fala da sua arma que pega fogo e da pólvora que você carrega fogo. Ah, eu tenho três, duas armas. Uma é um mosquete. Pra usar um mosquete eu levo um barril de pólvora. A segunda arma, a minha é a mais segura. É uma espada que pega fogo, que eu guardo perto do meu barril de pólvora. O que foi, se dá errado. Eu sou o Jimi Hendrix do Molder dos Goblins. Quiser aproveitar o seu canal, Tomate, fica à vontade. Ah, o canal de GURPS, então, se alguém quer gostar de GURPS, ou história alternativa, ou campanhas muito longas sobre eventos históricos, é o Puro Um Pinhado de Dados. Só buscar o nome, YouTube, Facebook. Stream de sexta-feira, geralmente às oito e meia, até uma meia-noite. O jogo ator é a Roma Arcana, um jogo que se passa na Roma do século III, durante a crise do século III, onde os aventureiros querem chegar até a China pra comprar seda e voltar. É mais grandioso, mas é um resumo. Valeu. Depois nós temos o Soriag, jogado pelo Stefan. E aí, gente, boa noite. Mais uma vez o Stefan aqui jogando. Talvez eu tô com o Soriag. Ele é um Goblin com poderes psíquicos. E ele tira todo o poder dele da dor, tanto dos inimigos, quanto dos amigos, quanto dele mesmo. E por fim, nós temos o Switch, jogado pelo Fael. E aí, galera, eu sou o Fael, tô sempre aqui. Eu cuido da stream, então se tiver algum problema, vocês avisam que a gente tenta consertar, tirando o Twitch, que eu não sei fazer aquele que montar. É... O áudio de alguém tiver baixo, coisa do tipo, avisa também que a gente tenta ver o que faz. Eu tô jogando com o Switch, o Switch é um Goblin meio... Ah, ele gosta de espetar as coisas, furar as coisas, cortar as coisas, e... Ele não gosta muito quando as pessoas fazem isso com ele, mas ele gosta de fazer nos outros. É isso, ele gosta... Ele é bastante stealth, ele não gosta de ficar muito no seu centro das atenções, ele acha que as pessoas sempre vão querer roubar as coisas dele. Então ele tenta roubar as coisas das outras pessoas antes. Mas é isso. Ele espeta as coisas. Bem. Nós estamos sem Twitch hoje, tá? Por reações técnicas do Twitch, não é problema nosso aqui. Caso você esteja ouvindo o áudio de alguém baixo, nos avisem, principalmente o do Fael. O do Fael, como ele tá gravando, o áudio dele costuma dar umas variações, sabe? Então caso o áudio de Fael seja baixo, nos avisem que a gente conserta. Ou muito alto também, a gente viu o que faz. Ou muito alto. Ou chiado, ou, sei lá, voz de pato. Deixa eu ver isso. É só falar. Bem, vamos lá. Tudo começou há muito tempo atrás. Na Ilha do Sol. Mariana, Mariana. Sai daqui, meu irmão. Sai daqui. É. Olha o que vocês fizeram comigo. Tá com a pandemia. Vamos de novo, então. Tudo começou. Tudo começou há muito tempo atrás na vila dos Goblins Lambi Sapo. O chefe de vocês, o grande Goblin Barriga d'Água, pediu para cinco Goblins saírem da vila e irem até um antigo navio encalhado recuperar fogos de artifício. Esses Goblins eram a Druida Iaio, que carrega uma colmeia com ela, a Bárbara Janca, com seu osso de cavalo, o alquimista Mulder, que sempre anda com uma escurve sobre seu rosto e uma bomba em sua mão, o Psyche, Soriag, em sua mania por dor, e Switch, o Goblin Ladino, que adora cortar e furar pessoas. Entretanto, no caminho de vocês para conseguir encontrar o grande tesouro que eram os fogos de artifício que eles tinham que encontrar, se depararam com uma terrível Goblin. Vorka, uma Goblin canibal, temida por todos os Lambi Sapo e Goblins ainda mais afastados. Vocês conseguiram derrotar a Vorka e voltaram para a vila com um grande carregamento de fogos de artifício. E foram considerados grandes heróis, grandes heróis daquilo Lambi Sapo. Foram lindados com grandes honras, grandes itens e grandes títulos, como o Senhor da Fogueira do Norte e do Inchador. Mas, nem tudo durou muito tempo, pois um dia, um belo dia, vocês saíram de lá para nadar e pegar rãs em meio ao grande rio que existia lá perto. E quando voltaram para a tribo Lambi Sapo, ela havia sido destruída. Aventureiros humanos chegaram até lá e destruíram tudo que vocês tinham. Então, vocês tiveram que migrar e procurar novos lares. Foi então que vocês viajaram até a tribo dos Goblins Esmagapássaro. A tribo dos Goblins Esmagapássaro estava por um problema muito sério. Eles estavam sem líderes. Os últimos líderes da tribo estavam sendo completamente arruinados e mortos por um terrível ogro. Lá, vocês foram avisados pela mamãe, sabe mamãe, peleja bronca, de que caso vocês quisessem tornar líderes da tribo, vocês teriam que ir até lá e matar esse orc. E para isso, juntou-se a vocês o Goblin Bardo Glock que gostaria de não instalar mais a monarquia, mas um parlamento na tribo dos Goblins. Mas como ele não sabia bem o que era isso e os Goblins não aceitaram muito bem, não foi aceita a sugestão dele. Então, depois de uma série de desafios em que Janca foi eleita a nova líder dos Goblins, vocês rumaram até uma fazenda onde enfrentaram o terrível orc. Pá! Carne mastigada. Seus porcos nos pedidos de fogo. Feito isso, vocês derrotaram esse Goblin e se tornaram os novos líderes da tribo Lamsab. Vocês voltaram até a tribo, porém, nem todos são flores. Como líderes da tribo, vocês ganharam muito poder, muita influência. Vocês eram grandes, terríveis, malvados. Todos os Goblins menores morriam de medo de vocês e eu obedeci a vocês até as minhas consequências. o exceção de um deles, a sábio mãe Peleja Branca. Ela ainda era uma pessoa com bastante idade e experiência, mas diferente do que vocês imaginavam, ela não é tão sábia assim. Um belo dia, ela saiu para conversar com uma arpia que assustava a região, tentar negociar com ela. Ela nunca mais voltou. Os Goblins dizem que ainda ouvem gritos dela enquanto a arpia canta sua canção melodiosa. mas ser líder da tribo começou a ficar entediante. Depois de alguns meses em que os Goblins atendiam todas as demandas de vocês, mas vocês não podiam sair da tribo para se aventurar. Vocês planejavam os ataques às sociedades humanas, mas não podiam ir. Vocês eram importantes demais para morrer. E de repente, ser líder começou a ser chato, começou a ser cansativo. Eis então que vocês dão um ultimato para os seus súditos. Se vocês não nos divertirem e não se trouxerem aventuras e tesouros, vamos embora daqui e procurarem uma outra tribo para liderar, os seus súditos então ficaram desesperados, não queriam perder os grandes líderes que eles tinham, os heróis Goblins que salvaram eles do TV Orc para a mastigada. Então eles organizaram uma grande festa em que eles iriam até tragradar os líderes deles, trazer aventura e emoção para eles novamente. E o ápice dessa grande festa seria uma grande especiaria Goblin, trufas preparadas ao molho de pombo. E para isso, alguns Goblins pegaram um nó de guinchador o porco, mascote de vocês que trouxeram desde a tribo dos lambissapos para recaçar trufas pela floresta. Então, começou um grande festival com comes, bebes de todos os tipos, vocês no centro, sendo agradados pelos seus súditos enquanto esperam os Goblins voltarem e os Goblins voltarem com as trufas para que a especiaria mais... que vocês mais gostavam. Eu acho que os Goblins podem falar especiaria mais especial. Especiaria mais especial. Especiaria. 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 E vocês estão aqui, sentados nos tronos de vocês. Nossa, o Norrg está tão feio. Oi? O Norrg está tão feio. Ele está sério, né? Ele já foi mais alegre. Pois é. A idade chegou nele. Olha a foto do Whiggy Goblin que é do Norrg me chaleu. E vocês estão aí, sentados nesse pequeno palanque improvisado. Tem uma grande cadeira decorativa cheia de crânios de pássaros e penas que cobriam todas as cadeiras. E vocês seis, os seis grandes heróis da tribo, o Líder Jean, que é mais seus companheiros que salvaram a tribo, sentados aí. Em volta de vocês, vocês veem Goblins comendo e servindo várias refeições Goblins tradicionais, como, por exemplo, o ensopado de nove gaviotas, calda de cachorrinho fervida, lesmas ao molho, entre outras coisas deliciosas que vocês adoram. Então, vocês estão todos aí enquanto os Goblins estão fazendo bagunça, cantando, dançando. Você vê vários Goblins cheios pra vocês, o que vocês querem comer, grandes heróis? Com uma bandeja cheia de tutos pra vocês. Tudo. eu vou comer as lesmas, Então, ele traz uma bandeja com umas lesmas bem gordonas, nadando, parece um caldo meio escuro, que você não sabe o que é, mas tem um cheiro muito forte de lodo. Uma delícia, uma iguaria. eu vou comer as lesmas, eu vou comer as lesmas que nem tá comendo espaguete. Eu bato o gongo, tipo, janga quer tudo, traga tudo pra ela, ela comerá aquele Goblin. Os Goblins esperando você correndo, pegando comida e tal, pegam aquele Goblin, levam pra ela também, sabe? Eu tenho uma fila com os quatro Goblins, assim, fazendo comida pra vocês e o Goblin, e o Goblin, e a janga olhando com aquela cara de quem não sabia que ia comer aquele Goblin, mas agora vai. É, agora falaram que eu vou comer, né? É aquela coisa, a janga vai comer e eu vou preparar. Então, trazendo as coisas pra você, Diego, toda a comida da festa foi reunida aí pra você. Eu dou uma mordida no Goblin só pra não ficarem muito chateados comigo, que eu não experimentei. Olha, isso tá saboroso, por assim dizer. E, tipo, tá uns Goblins todos aí servindo vocês, o que vocês quiserem na estrada, sabe? Eles estão aqui pra servir vocês. Eu vou levantar e vou andar por aí. Eu não gosto de ser servido, eu gosto de pegar minha própria comida. Pode andar. Eu vou comendo os rabinhos de cachorro. Então, são rabos de cachorro fervido, cara. É um sopado, assim, borbulhante, como um rabinho de cachorro lá. tem alguma coisa que eles estão fazendo? Alguma, sei lá, alguma... Gente, esqueci o nome. Entrei na janca mesmo. Algum jogo, alguma coisa, alguma competição? Olha, eles, na verdade, eles vão tentar entreter vocês. Tipo, não começaram ainda. Estão esperando vocês ordenarem e comecem os entretenimentos. Você sabe, Janca? Talvez você não saiba, mas talvez os outros Goblins saibam que eles estão preparando pra vocês quatro agrados. Quatro atrações ou atividades para agradar vocês. O que vão acontecer quando vocês ordenarem que aconteçam. Mas uma coisa que vocês também sabem é que aqui, ó, em cima, tem dois Goblins específicos. Um deles é o Desentupidor. É um Goblin bem magrinho, assim, e usa uma arma, um Desentupidor de Pia, que ele roubou na cidade humana, sabe? Tá lá na mão, assim. Foi muito imponente, como se fosse uma espada, sabe? Segundo ele, é uma arma terrível que os pernas compridas usam para enfrentar seus inimigos. Ele não sabe o que é, mas ele acha que é uma arma terrível. E o outro é o Reg Mato Fino, que é um Goblin que ele adora se esconder, assim, mas ele não tem muita noção, ele se esconde apenas em trás de mato muito pequeno, muito fino, e tudo não consegue ver ele. Mas ele se acha um exímio stealth. E eles estão carregando o que parece ser uma mini carroça com alguma coisa ali em cima, tampada, assim, com cobertor cheio de remenda, sabe? Vocês não sabem o que é, mas é um segredo, eles não contaram para ninguém, dizem eles o que é, mas é uma espécie de uma estátua em homenagem aos grandes líderes deles. Algo que está revelado apenas ao final da festa. bom, eu vou esperar aqui então até que me entretenham. Eles estão esperando vocês mandarem, eles estão aí só enrolhando e tal. Eu pergunto dramaticamente para os demais Goblins, vocês estão entretidos? Oi? Eu perguntei de uma maneira dramática. Vocês não estão entretidos? Agora eu perdi a referência. que comecem os divertimentos, ou ela os morderá com sua incrível boca. Eu abro a boca assim e mostro a boca para eles. Eles estão passos para trás assim e um Goblin toma a frente. Cara, é um Goblin todo pintado de verde, sabe? Tipo, a pele dele já é verde normalmente, mas ele pegou alguma tinta mais verde ainda e passou para cobrir o corpo inteiro dele assim. e ele também está usando uma espécie de coroa, alguma coisa estranha na cabeça assim. E ele começa assim, direita a vocês assim, faz uma meia assim, sabe? Todo pomposo e começa falando com vocês. Pode falar. Não, pode falar. Vai. Oh, grandiosos, grandemente, grandes líderes heróis da vila. Eu, monge, multila traça, venho nos apresentar uma grande história de um grandioso rei Goblin do passado. Você quer dizer alguma coisa para ele ou pode continuar? Eu vou postejar, cara. Eu estou olhando para a minha cabeça e não estou entendendo porque eu não tenho a coroa e ele tem. já não me agradou muito. Eu vou lhes contar o conto do grande rei Goblin Verde. Mas melhor do que apenas contar, eu vou ensinar o seu conto. Todos aqui irão ver a grandiosidade do grande rei Goblin Verde diante nos olhos de vocês. Ele vai até aqui atrás, né? Faz a fogueira e começa a arrastar, cara, alguma coisa pesada, assim. Chega até aqui e joga meio em cima assim, desse palanque de vocês. Cara, é um machado anão e ele está brilhando, assim, metindo uma aura a mais por causa dele, assim. Uma vez, o grande rei Goblin Verde foi até o velório de humano e desafiou aqueles malditos canelas longas que eles tentassem matá-lo. Então, ele ofereceu o pescoço dele. Ele fez para vocês assim, disse, podem copiar como quiserem, desde que depois disso eu os voltei. Olha para vocês assim, vamos, grandes líderes, ajudem a contar a história. Golpeiam o meu pescoço. Eu vou golpear o pescoço dele. Eu vou lá ajudar. Ele falou, eu vou golpear o pescoço dele. Beleza. Então, tem esse machado anão aí na frente, né? Eu não sei usar. Tipo, é difícil de usar e é pesado pra caramba. Ele está para um Goblin e tal, você tem menos seis para usar. Mas ele se prostra assim no chão para você, sabe? Fica de prostrado, colocar o pescoço assim, aí ele é menos dois só para atacar. Tá. Eu volo um D20 mesmo, mas... ou adoro ataque normal. Que arma que você tem? Great Club? Pode bater Great Club. Great Club. Ele só causa o dano depois. Eu vou dar o Great Club e o Bight porque não tem ele separado. Tranquilo, tranquilo. Foi? Beleza, já o dano do item. Como é que rola mesmo? Barra R D12. Barra R passa em D12. Sim, força é cinco aqui. Olha o que eu entendi. Onze. Boa. Tá boa. Janka, você levanta o machado assim, é pesado, mas você é a Janka, cara, você é o machado que funciona é nada. Você levanta assim, desce um corte preciso no pescoço dele, a cabeça dele voa para um lado e sangue para todo quanto é lado. Que história ruim. Eu aplaudo. A cabeça rolando assim, e os goblins olhando para a cabeça rolando. Eu acho da história! Eu acho da história! Eu lembro que eu tinha um pote de cola soberana, eu vou colar com a bocadeira de volta. essa bagunça no chão do covil, eu pego e colo de volta com cola soberana. Aí tem o goblins morto com essa colada assim, e os cabelins vaiando que história ruim, você levantou a final, incompetente, eu janka, mate ele, foi na história terrível que ele contou, de novo. É, ele nem gritou, ele só ficou quieto de repente. Que saco! Que saco! Eu vou pegar a coroa dele pra mim, então. Era isso que ela queria o tempo todo. É uma coroa bem simbola, é uma coroa improvisada mal feita, você tem uma coroa de verdade, né? Coloca a coroa em cima da sua coroa, fica com duas coroas na cabeça. É, é a coroa pra mim é a coroa. Na última aventura não tinha algo sobre um totem com uma coroa e talvez um cavalo ou um galo, a gente colou um galo em alguma coisa. Tem, tem a coroa da... a lindária, é a coroa dos esmagapássaros, essa coisa aqui. Eu também lembro que no final a gente colou um galo nela, se não me engano, logo do tipo... Ah, isso eu já não lembro. depois que eu peguei meu pote de cola soberana, a gente colou um galo a algum item de alguém, mas eu não lembro o que. O Glock deve ter sonhado isso. Deve se tenha, não lembro. Deve se tenha. Tem um galo morto já, provavelmente, passou há alguns meses, na canoa da Janka, assim, com os ossinhos, e agora uma coroa em cima dela. E, cara, tipo, a ideia era vocês forem pretidos, talvez tirando o Soriag, vocês acharam isso uma merda. Eu achei uma merda também, ele morreu, tipo, nem gritou, nem sofreu, qual que é a graça? Eu tenho o Whindon 18 e eu assisti isso tudo acontecer sem falar nada, já sabendo o resultado. Eu ainda tô esperando ele voltar pra contar o resto. Joga ele no fogo. E os Goblins pegam o cara e jogam ele no fogo, assim, chicaia ele no fogo, assim, a cabeça meio... Ela tá colada, né, mas, tipo, não fica perfeita, então eu tô um pouco bombado, assim, um ângulo estranho pegando fogo, eu gostava dele, ele é um bom Goblin. Próximo! Nisso, se aproxima de você este outro Goblin aqui. Conhecido entre os Goblins como Mogul Esnaga Filhote. E ele traz junto com ele um monte de Goblins Dog, né, que são esses cachorros, esses ratos super desenvolvidos que os Goblins adotam como se fossem cachorros. São umas criaturas bem feias, assim, meio, tipo, sem pelo, sabe? E vocês veem essas figuras aqui. Meio... lá atrás. Ele vem até vocês. Oh, grandiosíssimos heróis Goblins! Eu venho aqui para vocês contar uma outra história de grandes heróis Goblins que uma vez atacaram uma cidade humana. Cada um deles cavalgava um cajão Goblin como os meus aqui. apontam esse cachorros de lá, eles se meio se mordendo, um rabo do outro, sabe, se coçando. Eles então pularam sob um fosso de água infestado de crocodilos, escalaram a muralha da cidade. Ao chegar lá dentro, botaram fogo em todas as casas, mataram todos os humanos e depois foram embora, descendo a muralha e levando tudo o Piclis na cidade com eles. Oh, Piclis? Eu levanto e coloco as mãos para o alto fogo. Cadê o Piclis? Para isso, devo lhe chamar para fazer uma grande cavalgada Goblin como os grandes heróis do passado. Acertariam participar de uma corrida de obstáculos simulando os grandes heróis? Como nós montaremos alguns obstáculos? Não, vocês montaram alguns cachorros, vocês pularam alguns obstáculos. Então é uma corrida de cachorro. Isso, é isso. Eu vou. Aí tem seis cachorros aí, né? Um deles é o escamozinho. É um cachorro, cara, com uma sarna tão desenvolvida que parece uma escama. no corpo dele tanto sarnento que ele é tanto que ele se costa e parece uma escama que ele tem ali. Fora isso, tem o resmungão que ele assim o tempo todo resmungando fazendo um barulho de cachorro. Depois, tem o rechonchudo que é um cachorro um pouco mais cheinho sabe? Bem gordinho assim, come bastante. Tem o banguela que é um cachorro que não deixa na boca só, só um canino assim. O língua curta que é o cachorro que cortaram a língua fora dele então tem um pedaço da língua só. e o cotó que não está errado. E eu vou no... rechonchudo. Beleza, então a gente quer montar um rechonchudo. Mais algum dos grandes heróis quer participar do conto? Aquele que conseguiu vencer a corrida de obstáculos, cachorros, de obstáculos, ganharam um grande prêmio. Ele levou assim, vamos, né? Eu irei com língua curta porque entre eu e ele nós falaremos por três. Então, o God sobe na linha curta. E aí, eu irei mesmo. sim, grande líder. Eu vou montar um sarnento. Você vai lá ir montando o escamozinho. Eu vou montar um escamozinho, eu gosto da sarna dele, eu vou tentar cultivar isso daí. Molder, swish? Eu vou no cotó porque é o que mais parece que perdeu alguma parte do corpo com fogo ou uma explosão, então me atrai. Eu vou no banguela, então, porque sobrou. Você nega só na janca do banguela. Não, eu não vou em quem tem menos dente na boca que eu. Achei que ela ia correr smungão, ia ficar os dois resmungão. Então, vocês sobem nos cachorros, vocês não tem sela porque é igual a gente não usa sela, obviamente. E o Smaga Filhote vai guiando vocês até mais ou menos uma área da floresta um pouco afastada, não é muito afastada, uns 200 metros afastada do centro da vila, onde a gente preparou uma pequena trajeta para vocês percorrerem. o que? o que? O que é que tá faltando? Eu. Eu, o Molder. Eu não cliquei em você? Ou será que eu fiz besteira aí? Molder, Molder, Molder. Pode ser que ele não tenha te clicado. Beleza. E ele vai apresentando. Aqui temos um pequeno projeto que eu fiz simulando a grande corrida dos Goblins. Temos aqui esse poço de lama com um porquinho nele. Para simular um grande pova com crocodilos. Por qual eles saltaram. Eu posso montar um porquinho? Não. Eu tenho que montar uma cachorra. Pode tirar um porquinho. Mas ele não sabe usar isso. Tem um porquinho lá. Na lama, assim, tipo, mexendo para um lado e para o outro e tal. Depois, vocês tem que subir nessa pequena colina. Simulando a grande muralha da cidade. Lá em cima, vocês veem lá em cima, tem, tipo, pregados em espetos, né? Basicamente abóboras com um desenho de um... De um gnoma assim, meio esgniçado. Feio pra caramba. Gigantescos. Lá em cima, de cada uma das... Tem seis... Como fala? Seis abóboras representando as pessoas que vocês devem matar. Dentro de cada abóbora, há um picles. Então vocês vão lá. Matem a abóbora, peguem o picles. Depois, vocês pulem novamente descendo a muralha e saltem sobre aqueles espinhos que tem ali. Quem chega primeiro, ganha o grande prêmio! E ele levantou a garrafa pra cima, assim. Eu não entendo muito bem, não, mas tá. Em termos de regra, você pode rolar a iniciativa só pra dizer quem vai primeiro apenas por... Por facilitar a vida das pessoas, sabe? Mas não conta... A iniciativa não conta pra nada aqui. Realmente, todos podem... Chegarem duas pessoas juntos e ficarem empatados, basicamente. É um propósito. Deixa eu rolar aqui um D8, que eu não rolei minha vida. Só. Você pega... Seis. Seis? Seis. A beleza. Eu acho que tá com vida dando tomada, é só se curar também. Passando-se alguns meses desde aquela última aventura. Beleza. Então, o primeiro é o Switch. Switch! Está montado aí em quem mesmo? No Banguela. Com apenas um dente, assim, babando assim. E você tem que... Ah, faltava ai ai. Falta mais gente, viu? Falta mais alguém? Falta mais alguém? Tá faltando... Acho que falta o... Tomate. Tomate. Clica no... Clica no seu token. Clica no seu token. Ah, clica no token. Ai clica a iniciativa lá em cima, na barra, ai já vai. É mais fácil. Ah, tá. Eu rolei, mas... Nada clicado. Beleza. Enquanto for outra vez... Cidado mesmo. Não muda a coisa. Eu continuo na frente do... Do... Se a iniciativa não vai fazer diferença, então... Ah, também. É só fazer uma ordem mesmo de... Que vai rolar primeiro. Beleza. Switch! Você tem que conseguir saltar por sobre este... Este poço ai de lama. Pra isso, você tem que fazer um teste de Ride. Pra conduzir o cavalo. Só que como você está sem... Esse cachorro. Como você está sem a... Como fala? Cela. As células tem menos 5 no teste. Beleza. É difícil. É difícil. Pode rolar Ride. Uh? Cara, o Switch... Não é conhecido o Switch de montar porco à toa, cara. Verdade. Ele tipo... Você sabe aqueles motoqueiros que... Coloca a mão assim no guidão, tipo assim, que é todo empinado? Ele pega assim nas orelhas do cachorro... E vai... E bate assim na... O cachorro, ele pula por cima assim... O porco olha... O outro ele passa por cima do... Tô parecendo um burro. Tô parecendo um burro, não porra. É... Nossa... Faz mesmo? Pera aí. E pula aqui por cima. Pula aqui por cima. Soriag. Ah... Tem que fazer Ride, né? Isso. É... Eu vou cair na lama. Só tô vendo vantagem. Beleza. E cara... E você tenta... Pular assim... Você tenta, tipo... Contorar o... Seu cachorro... Mas tá difícil, cara. Ele não obedece muito bem você. E você vai direto pra lama. Você nem pula. Você passa reto, sabe? E entra na lama assim... Afunda assim... Fica só a cabecinha pra fora... E vem um porco do lado do seu lado assim... E dá uma... Uma cheirada em você assim... Grrrr... Janca! Vamo lá... Cara... A Janca não entendeu direito como funciona... E ela... O cachorro montou ela, na verdade... E ela foi correndo... E ela trocou o cachorro com tudo na lama... Fala... Janca é mais rápido que cachorro... Mas Janca não consegue pular... E... Cai no poço... Caraca... Glock... Oh... Ele tem um talento... Pra variar esse bardo... E você... Tipo... Vendo os caras... Tipo... Cair na lama assim... Você vem pulando, cara... Mas tipo... Mais esperto... Você pulou... Você na cabeça das pessoas toma lama... Você pula assim na Janca... Pula assim... Oh... Eu vou só pegar... Um... ...Um... Ufa... Todo mundo gostou da gelagem boa pra pular uma poça de lama E você vai correndo assim Pula assim, cara, é um pulo maravilhoso Sendo que vem um pulo tão lindo na sua vida, sabe Os Goblins falam assim Maravilhados com seus saltos Você cai entre o Switch e o Glock E aí Vamos lá E aí E você, você até pulou bem, sabe Você pula assim e chega do outro lado Mas quando chega do outro lado, cara O cachorro pisou em falso assim E afundou na lama Tentando cavar assim Na beiradinha da poça, mas afundou Eu consigo abandonar ele que nem o Mario Abandona Yoshi? Você pode fazer se quiser Ou ele vai conseguir sair da lama Consegue, consegue Todas as vezes conseguem sair Ah, então tá bom Switch Agora, cara Você tem que escalar Esse penhasto aqui Chegar lá em cima E bater na abóbora O que rola? Você rola um ride Pra escalar primeiro Com o cachorro Mas vai ser bem facinho Esse passeio precisa rolar Quando você tiver Passou Descerá bem baixo Então você basicamente foi guiando ele Com o seu joelho, sabe Tipo, direcionando ele E ele vai tentando pular Assim por sobre o monte Escalando E chega lá em cima Tem basicamente Seis abóboras Com a cara de gnome esculpida Tem que bater na abóbora? Exato Nós temos nick attack Toma Mas tá feia de puta de bravo Peraí então Nossa Ela se mexendo Na última hora Maldita abóbora Mal posso ver Esses movimentos Cara, aí você vai bater na abóbora Assim, mas por alguma razão Tinha um pouco de lama No seu cachorro Voou lama no seu rosto E você tipo Tacou em falsa Assim e errou a abóbora Soriag Você está aí na lama Você consegue sair da lama Com o seu turno inteiro Basicamente Tá, vou fazer isso então Então você consegue atravessar aqui Tipo, arrastando o seu cachorro Assim e chega aqui embaixo Com ele Janka Eu mordo meu cachorro Pra ver se ele adianta o pasto Eu só mordendo o cachorro Ele é gordinho mesmo Mas deve ser bastante gordura É mordendo ele assim E consegue chegar aqui na frente Também junto com eles Glock Então, eu vou subir Eu tenho um número Até que é casualmente alto Na skill Você falou que não precisava rolar Isso é horrível Mas se tiver bastante Não precisa rolar não Esse é 5 Ah, tem 11 Tranquilo Você consegue guiar o cachorro Pelos seus pés de boa Assim, não é isso Ficar lando com ele Eu subo Quando eu chego lá em cima Eu olho pra baixo E eu uso o Greasy Ah, maldito Quem tava aqui antes era o Molder, né? Ainda consegue passar Porque tudo ao mesmo tempo Mas os demais Na hora de passar Não vão ter essa facilidade E cara Aí você começa a conjurar Palavras arcanas Em Goblin E de repente A lama que tava ali Ela começa a subir Escalar a parede Eu canto pra lama Ela vai seguindo Tipo os ratinhos Lá daquele conto Do Faltiça A água vai subindo E se empregueira Em toda a muralha Tá super difícil O Sweet dá uma cotovelada No bloco Não era melhor ter deixado A Janka passar primeiro Ela tá presa Lá embaixo com eles Não comigo Boa Beleza Molder Pode rolar o seu climb O seu caminho O seu ride Você passa e só rolar Quando você tiver É, eu tenho 8 Beleza Você consegue passar Numa boa Beleza Agora Você pode tentar Destruir a abóbora Ou fazer alguma coisa Sei lá É Você subiu o Soriag Opa Errei É o É o Não, cara Pode errar Gente, eu só queria dizer Que quando a gente Encontrar inimigos de verdade Façam de conta Que eles não são uma abóbora Vou bater palma Enquanto eu tô subindo Vou bater uma palminha Assim pro bloco Mas disfarçado Pra ninguém ver Vai que a Janka Quero ver E eu vou fazer o que Eu sempre faço, né Vou jogar uma bomba Nas abóboras Beleza Rola o seu ataque Contra a abóbora Rapaz Rapaz Cara, ele obliterou a abóbora A abóbora e o picles, né Não tem mais nada agora Eu pedi um alto baixo Exatamente por causa do picles Cara E você pega a bomba Assim Atira a abóbora Cara Pode abóbora Vou abóbora Pra tudo quanto é lado A carga você tá cheia de abóbora Vou ver se alguém no chat Rola alto ou baixo Pra ver se vai sobrar picles ou não Pediram alto Vou rolar aqui Minja pediu alto E deu alto Cara Abóbora Espatifou Sua boa picles Nada de picles Não E aí Você consegue sair Da lama Com o seu cachorro Basicamente Eu chego lá em cima Pra ver que não tem mais picles É isso Você sai da lama Você não conseguiu Passar no trash Tá aí embaixo Enquanto isso O que que foi Vocês tão arrastando Os cachorros de vocês Pra fora da lama Enquanto lá em cima você tá vendo O Swish atacando uma abóbora Assim, errando, só não sabe como ele conseguiu errar Na frente dele Não sabe como ele fez isso Enquanto isso o Glock lá tocando o bumbo dele E a lama meio que tipo Seguindo ele, criando essa escorredor de lama E o Molder subindo Jogando uma bomba numa abóbora Explodindo a abóbora Essa foi a visão de vocês Swish, sua vez Tem uma abóbora a menos Não é a faca em área? Em área é um de dano Em área é pouquinho Essa abóbora tá me desafiando, Kai Eu vou atacar ela de novo Ah, então tem mais picles ainda E que isso aí, você agora consegue Pegar sua faca e enfia na abóbora Faz um rasgo nela E tem um picles pra você pegar Você pega o picles Soriag Tá muito longe As abóboras, Kai? Uns 30 pés Mais ou menos 40 pés Fala que é 30 35 Pode ser Pode ser Não consegue andar um pouquinho Elas pesam até 5 pounds? Acho que tranquilamente sim Então eu vou pegar uma das abóboras E eu vou tentar acertar o Glock com ela Tipo, dá uma bombada na pessoa Deixa eu ver se eu acerto Eu acho que eu errei Mas eu não sei Tipo, eu tô dando É que eu tô dando na pessoa E na abóbora Eu levanto assim com a minha mente A abóbora Tipo, tento acertar o Glock Tipo, já que ele jogou a lama Pra ver se eu consegui quebrar a abóbora na cara dele Se possível Eu defendo com o Gongon Pra fazer o final da minha música Beleza, beleza É quanto tempo você causa, Stefan? 26 Rola aí Tem que causar pelo menos Acho que 2 ou 3 Pra você conseguir uma abóbora Acho que você consegue E o Seuji começa a se perguntar Se ele entendeu as regras certas E Glock A abóbora vem em direção ao seu gongo Explode assim A abóbora no seu gongo E tem um plix aí no meio Rola reflexos Reflexos, rapaz Pra pegar o piqulis aí no meio Ele não vai cair Ele tem que cair Com a força da abóbora batendo nele Nossa Glock mãos de manteiga E o piqulis Cai No chão vai rolando Entra na escorregadinha E escorrega lá embaixo Piqulis Piqulis Eu posso pegar o piqulis? Você pode Eu pego o piqulis Janka Essa vez Eu vou pegar o piqulis dele E vou E vou Dá pra rodear a montanha? Dá Dá Eu vou pegar o piqulis e rodear a montanha Por isso que ela é a nossa liderança Então rola Você vai deixar ela pegar o piqulis e o soriag? Não E aí E aí Rola desarme Eu não tenho isso Rola uma cmb basicamente Uma nobre Ah Peraí Peraí Meu cmb é 10 Isso dá ataque de oportunidade Eu acho Sim Isso aqui eu não sei se tá com ela na mão Tá com ela na mão Eu não tenho arma Bate com o piqulis Se eu pudesse eu pegava com a boca então Pra já comer Mas é cmb né Isso Isso Você conseguiu E você bate na mão dele E o piqulis cai no chão E você pega o piqulis E for rodear a montanha Aí acaba a sua ação Você pá Barra e pega o piqulis Os soriagre grita assim Ah Mas você sabe que ele tá gostando Ou você tá achando ruim No final Quando o Switch destruiu o nêmesis dele E o piqulis tá no chão? Ele pegou Ele pegou Não tem nenhum piqulis disponível por aí Certo? Não Tem que quebrar uma abóbora Uma das quatro remanescentes Eu vou dar uma investida heróica Com minha arma florejante na abóbora Pra salvar o piqulis Então você vai correndo até uma abóbora E tenta bater com a espada nela Agora a habilidade de um Klara Que tem força 7 Cara, esse Pega essa espada florejante assim Bate na abóbora Cara Esse cheirinho de abóbora assada Mas não é o suficiente pra quebrar a abóbora Elas são muito esguice Eu estou triste com minha capacidade de plombar abóboras Sua vez, Mulder Eu vou ficar olhando pra abóbora explodida Vou olhar pra minha bomba Eu vou falar Que estranho Eu vou jogar outra bomba em outra Por que não, né? Beleza, você acerta Explode a abóbora Explode a abóbora Vamos ver se vai sobrar o piqulis ou não Eu sou o bichete Vou rolar alto ou baixo Se eu não me engano Ela já está acabando os piquis, cara Se eu não me engano O Mincha já tentou rodar alto aí Vamos ver Alto, deu baixo Dessa vez Explode a abóbora Puff E o piquis vai voar intacto Puff, puff, puff E você consegue pegá-lo Alto, né? A segunda vez Ela dá sorte Então Tem um piquis com switch E um piquis com molder E um cajanka E um cajanka Cara É, por isso que eu sou a dona disso O piquis vem até mim Eu não preciso fazer nada As coisas vêm até mim Então O que está rolando aqui embaixo? Briga por piquis, é isso? Exato A janka acabou de desarmar o piquis do Sariag Bateu na mão dele e pegou o piquis Vou dar guidance na janka Eu dou a guidance E sigo o meu caminho Como se nada tivesse acontecido Esse é o meu papel como Advisor Eu sou provedor Eu que devo pensar nela Acontragosto Você não teve opção Eu que coloquei o piquis No rio de lama Não, esse também fui eu Não estava na sua cabeça Eu toquei nele antes Então fui eu Você vai tentar seguir o caminho Tipo, pelo lado da montanha, Mariana? Vou Beleza, você demora Próximo turno você vai terminar De passar a montanha Basicamente Então, cadê Cadê você, ai ai Então você Vai com o seu cachorro A janka tá com mais um aí Para as próximas rolagens dela Beleza Sui Tá com o piquis na mão É só descer E saltar o bagulho Ah é, tem que fazer isso É, ele vai Beleza Então Descer, descer é 5 É fácil Você chega até aqui Aí o próximo turno tem que saltar Você desce até aqui Com o piquis na mão assim Eu vou pegar outra abóbora Mas Pro Glock não pegar dessa vez Vou jogar essa abóbora No meu No meu bicho Então vocês veem a abóbora voando Assim no ar Em direção ao Ao cachorro do Do Soriarg Rola o ataque Rola o meu É você bate o cachorro É, mas que eu errei de novo Oh céus É mesmo que tenha mais 10 Cara de 10 céu Não, ele tem 13 Você errou Então a abóbora Puf, bate no chão Assim Dá o dano na abóbora Pelo menos você vai precisar Ficar Beleza Você bate a abóbora no chão Explode Puf Você pega o piquis Só de movimento Janka Eu vou pegar o outro piquis O piquis Obviamente Agora eu tenho dois Eu tenho dois Mais outro design Caraca E agora A gente vai ter dois piquis E é por isso que ela é nossa líder Ela não tem piedade nenhuma Eu tô amando isso A janka é terrorizadora Eu tô com muito medo Eu tô adorando Isso tem uma linha de cagosto De seguir Exatamente Exatamente Se eu não me engano Tem um piquis com o switch Um piquis com o modder Um piquis explodiu Dois piquis com a janka Ou seja Sobra apenas um piquis aí em cima Na última abóbora A bóbora que você errou Em famblar No tour passado Como eu sou ruim de combate Eu abraço a bóbora E eu sou bom de cavogar E eu cavalo com ela Eu fui de cavalo com ela Caraca Eu queria outro piquis Ele está seguro agora Tipo das explosões Você consegue descer até aqui Onde tá o switch Carregando abóbora Ela dá alguma penalidade No seu próximo teste de cavogar Por conta de ser pesada Mas meio desgonçada Isso é nada demais E se alguém me incomodar O jogo da pessoa Eu movimenta Você achou? Você achou, cara? Mulder Você consegue descer até aqui Com todos eles E no próximo turno Vocês vão ter que pular Sobre o negócio Beleza YAYO Vou continuar subindo Dando a volta Dando a volta É, vou continuar dando a volta Você chega aqui Você está sem piquis Mas você chegou aqui Tudo bem Eu tenho coisas melhores Para fazer Agora eu dou o turno Tente tentar roubar piquis Da junca Swish Eu rolo o que? Claimirão Hide para pautar Sobre esses espinhos E o Swish Novamente Vai pulando Segura Se fosse uma moto E salta Sobre esse negócio Com piquis na boca Segura as orelhas Do cachorro E saltando Por cima do bicho Do mato Chega aqui Soriag Eu estou sem piquis Eu vou dar só a volta Você vai andando Até aqui Se chegar na metade Janca Eu vou atrás Do Swish Vai que ele arruma Outro piquis Para mim E a Janca Está aí com dois piquis Na mão Em cada mão Opa Janca ficou Glock É só saltar Por cima Disso Opa Deixa eu rolar Aqui mesmo Eu não estou acostumado Com essa ficha ainda Então eu vou perdendo As coisas Na direção Eu estou aqui Em skills Não apareceu Em skills É mistério Aqui E é foda Porque eu perco Travando o jogo De vocês Eu perco Skills de vista Eu acho Que tem um botão Skills na sua barra De ações de tokens Eu acho Opa tem Você clica lá Se você consegue Tira todas as skills Tuas Tá bacana Então quando aqui Ride É um E eu tenho alfabeto Aqui Ride Nossa Cara E você pula Só que Ao invés de você Conseguir pular Por cima Do negócio Você pula Pro meio Do negócio E cai aqui E eu acho Que você toma dano Peraí A abóbora Tá lá no meio Meu Deus Abóbora fica espetada Assim Numa dos Espetas Assim Você cai aí E você toma 1 de 4 dano Dos espinhos Assim Foi 1 de dano Você toma 1 de dano Tá aquela espinhada Assim no pé Mulder Vamos pular E o Mulder novamente Pega uma distância Assim E salta Segurando a sua Bamba de um lado Pique os do outro Assim E o outro lado Ao mesmo tempo Que o Switch E aí Tô seguindo Meu caminho Então só rola Ride Para pular por cima Vamos lá Não E você Nova vez Fazer companhia Para o Glock Ele pula Aqui Dos arame Sarpados E toma Incríveis 3 de dano Com os espinhos Bem Roda o turno No final Vocês viram Mas tinha 4 pessoas Mulder E o Switch Conseguem pular Por cima Muito rapidamente Enquanto a Yave E o Glock Se atiram Dentro dos arames E ficam lá Se machucando Isso O Goblin Vocês acabaram De conversar com vocês O Esmaga Filhote Vem até vocês Parabéns Parabéns Grande herói Switch Grande herói Mulder Vocês venceram A grande corrida De cachorros Obstáculos Infelizmente Eu tenho só um prêmio Só tem que dividir Sinto muito E ele entrega Para vocês Um pote Uma vasilha Assim O que que é isso? Você tem alquimia Rola o nome de alquimia Não, não É alquimia Alquimia Só, né Esquece Tem cor e cheiro De que, Kai Olha Ele é meio Rosado Assim E o cheiro, cara Não tem como confundir É bacon Bacon Mas eu ganhei Eu tenho mais picles Se eu soubesse contar Eu acho que você Olha assim Você tem um em cada mão Ele só tem um picles É Mulder Apesar de ter cheiro de bacon Isso não é uma poção Isso é uma pomada Você passa no corpo Assim Enquece no bacon Depois Isso é Basicamente Uma pomada restauradora Ela tipo Dá uns bônus Contra poison Contra doenças E coisas assim Cura também É um item de cura bom Mas com cheiro de bacon Entrou é bônus Vamos usar perto dos cachorros Nem da Janca Especialmente da Janca E como vocês farão? Switch, Moga Eu tenho um prêmio só Enquanto eles decidem Eu vou ficar aqui perto dos espinhos Ouvindo os Goblin gritando Porque é música Eu vou falar assim Glock Essa é a melhor melodia Que você já Já Eu estou ocupado De marcas Eu não me tirei Dos espinhos Só pensar É uma resposta Muito boa Quando eu sair daqui A gente faz um dueto E vocês voltam Lá pras Ponturas de vocês O Goblin Vai lá guardar os cachorros Ele de volta No chiqueirinho deles Basicamente No canil deles E vocês estão aí Novamente O que vocês farão Com o item que vocês ganharam? É um só Eu vou comer meus piques Achei que a C2 senta Negócio E come os piques dela Como se ela tinha acontecido Eu estou me achando A vencedora Pô, eu não faço muita questão Não faz fogo É uma poção de quê? De bem É uma poção É um ódio É uma pomada É uma pomada Você passa no corpo e cura Tira doença Coisa assim Mas sem cheiro de bacon Eu vou pegar esse negócio Tá na minha ficha Agora Eu já estou me mandando Isso daqui No nome de Janka Aterrível Mas, mas Eu troco Eu troco Troca por o quê? Eu não sei Uma mordida na sua cabeça? Eu aponto pro gente Janka Que estava caindo por você Se fosse você Eu aceitava essa troca Parece ser muito boa Então eu troco essa poção Eu troco essa pomada com você Por uma mordida na cabeça Eu troco essa poção Porque é uma poção de resistência a fogo Afinal de contas É melhor que você não pegue fogo Nós gostamos de fogo Porque ele não pegaria o fogo Então eu pego a poção E vocês ficam sem nada Mas é sério Por que ele não pegaria o fogo? Janka tem picles Porque o fogo é espargatinho Acho que vocês comeram os picles Eu vou pegar delas Eu enxuo na boca em cola Já era Vou pegar Eu vou pegar todos que eu estiver vendo Você deixa ela pegar seu picles E clock O meu está escondido Eu deixei ele dentro Pra não pegar É só na abóbora Não tem picles O switch vai ficar com a poção ou não? Não, ele ficou confiscado Ele vai ficar com o picles ou não? Picles Que eu vou comer Não tem picles Não tem picles É o nome da poção, Caio Da comada Do sei lá o que É esse que tem aqui Eu não mostrei pra vocês o item Por acaso? Mostrou Mostrou Aqui, ó Ah, beleza É o elemento Of restoration Uma coisa assim Cara, esse item é muito caro Dá pra comer Eu tenho que valer 4 mil E tem cheiro de bacon Melhor item do jogo E vocês estão aí Quando surge mais um Goblin Pra falar com vocês É o Trimple Boca podre Tipo, é um Goblin Com dente negro Assim, cara Tipo Tinha cheiro De quem não escova o dente Nunca na vida Nunca escovou E nunca vai escovar Esse podre Assim Ele chega aí Já Grandes Gerais Goblins Esses outros Goblins Só querem contar pra vocês Histórias de Goblins menores Goblins sem importância Eu Trimple Boca podre Querem contar pra vocês A história Dos maiores Goblins De todos os tempos Siga-me E ele vai levando vocês Até uma Uma área Perto aí da vila Também Pouco afastada Mas não muito Uns 100 metros da vila Tem porque na clareira Essa clareira Está cheia De Bonecos De palha Apresentando Cachorros Cavalos E uma estranha criatura Com uma cabeça Com Uma cabeça de Cavalo Assim Com chifres E ele vem falando Quem era aquele Rei Goblin Verde Que perdeu a cabeça Quem eram os Goblins Que invadiram a cidade Para roubar Picles Grandes heróis Goblins Na verdade São vocês Oh grandes heróis Vocês queimaram Cachorros Queimaram Cavalos E mataram O terrível Pá Carne mastigada Vocês Na verdade São os melhores heróis De todos os tempos E eu proponho E vivemos a história De vocês Botando fogo Em tudo Novamente Pois assim Queres dar um gel O Deus Ficou abrindo fogo E ele entrega Para cada um De vocês Uma Star Star candle Que é Basicamente Um item Que eu não Coloquei aqui Sabe Que eu não coloquei Aqui? Star candle É basicamente Fogo de artifício Sabe aquelas espadas De luta Que o pessoal Acende E fica jogando Faísca? É basicamente Isso Ela dura Quatro turnos E ele fala O objetivo Aqui É quem conseguir Queimar mais Essas criaturas Terríveis Os cachorros São menorzinhos E mais odiosos Então vale dois pontos Os cavalos São maiores Vale um ponto só E o pá mastigada Vale um ponto só Mas podem queimá-lo Quantas vezes quiserem Pois ele merece Então Quem ia acumular Mais pontos Quem ia dar Um prêmio Um grande prêmio E ele tira Um outro frasco Da Da sacola dele Então Aqui Isso faz diferença Assim, gente Dá pra roubar As bombas Do modo Sei ele perceber Dá pra tentar Quer roubar As bombas dele Não Com certeza Pode roubar Eu sei que eu posso Eu não sei se eu devo Beleza, o Goblin Se vai se quiser Mas eu não sei mexer com aquilo Vamos explodir Mas isso é o mais divertido O pior que vai acontecer O pior que vai acontecer É ele junto Ficou a pálvora dele É o pior que pode acontecer Era uma relação em cadeia Com o Glock Olha, a gente vai ganhar um monte de pontos Com certeza Venceremos com facilidade Beleza Roda a iniciativa Então Tipo, aqui faz diferença Tá, gente Porque eventualmente Acabam as criaturas Sabe Cavalo e cachorro Queimou Eles já eram Não Não vai queimar mais Ou criatura grande Pode queimar à vontade Beleza Todo mundo rolou? Falta Peraí Que eu tô tentando Tem Ah Pode deixar Tava demorando Aparecer o negócio Dado Beleza Então Deixa eu ver se o tweet Voltou a aparecer Vai que, né Inclusive Acho que não, hein É, rapaz Caiu feio Beleza Vamos lá, então Então Primeiro agir É você, Glock Ah Você tem Basicamente ele passa Assim com a tocha dele, né Tshhh Acendam As 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 velas de vocês Ó, grandes chefes e líderes Tshhh Vou acender Essa coisa mística Isso Só por dúvida É um ataque milha Tá com a distância Você clica no seu token Aí lá em cima Deve ter Espero que tenha Se não fez besteira Ah, está aqui ainda Está aqui ainda Clica no negócio Onde você quer clicar Qual dos alvos você quer clicar Cavalo, cachorro Não Por que não é isso? Você mira No cachorro Assim Tshhh Explodindo Assim Tshhh Mas é muito pequeno, cara O negócio Tem um Tem um Puxo Assim Falta Tshhh Vendo pra cima Assim Curiosamente Eu cliquei No cavalo No topo Ah, você clica no cavalo? Ok Desculpa Nesse cavalo Aqui É que não vai até longe Vai até Vai até o Também máximo Você clica no cavalo Cara Tem um puxo Forte pra trás Mas o cavalo É grande Se acerta Cara E Ele começa A pegar fogo Um ponto Pra você Cavalo Está eliminado E aí Beleza Vamos Colocar fogo Em alguma coisa Não é Minha especialidade Já que isso tem Pontuação Deixa eu botar na tela Beleza Então por enquanto Temos Glock Com um ponto Tem que rolar o que? Clica no seu token Aí lá em cima Tem 10 na candle E mira antes Aqui lá E fala pra mim Star candle É, Star candle Eu falei o que? 10 na candle É que 10 na candle É o nome É o nome Sintas doutorais Star candle É o nome Eu tô lá me perguntando O que que era Que tinham nossos itens Mesmo Você mirou no cachorro? No cavalo Então você mira no cavalo Assim Ele pega fogo Esse me derretendo E os goblins Com os olhinhos Brilham assim Os grandes lindas Queimam cavalos Um ponto Um ponto Para Yayo Queimar um cavalo Soriag Ah, tenta queimar um cachorro É, quase que errado Mas tipo Tu vai pra cima Assim, cara Você não consegue mirar O cachorro É muito pequeno Se você controlar O negócio é difícil de controlar Tem puxão muito grande E você erra o cachorro Janca Eu vou atacar o chefão Beleza E a Janca mira Na criatura grande Ele começa a queimar Assim Aquele fogo Sempre no teu lado Os goblins Oh, a Janca está matando Uma terrível Paca Ele mastigada Ele merece Um ponto Para a Janca Ele não queima Ele fica à vontade Vai dançar Quando vocês quiserem nele Mulder Só pode usar Star candle Quem sabe Não sei Nós somos caóticos e maus É verdade Ó o fim caótico Qual é a distância Entre um e outro Bichinho Eu acho Que você consegue acertar Qual é a sua área É 5 ou é 10 fix Então Tem 10 E tem 80 Depende da situação Tem uma linha de 80 Ou uma área de 10 Ah Você consegue pegar uns 2 aí Mais ou menos Dois cachorros Dois cavalos Um cavalo e um cachorro Então o que eu farei Dois cachorros Então você pega O seu negócio E atira nos cachorros Que o foda o seu ataque Não vai que você erra E joga para trás E você atira a bomba assim Não só pega fogo Como não sobra Mais palha de cachorro O cachorro O cachorro Estou sendo explodido Sabe O uf E o outro só pega fogo 4 pontos para Mulder Aí eu grito Rabinho de cachorro Swish Você ficou em muito Iniciativa Rafael Caramba Como isso é possível Você fez dois nada Eu não sei o que fazer Os bichos estão todos morrendo Pegando fogo Eu só tenho um palitinho Que pega Faísca Eu Vai atirar no cachorro Você acende Sua 10 na candle No fogo E mira no cachorro E atira E o cachorro Começa a queimar Dois pontos Para você Swish Glock Eu estou vendo Essa explosão Constante É o Mulder Que está Explodindo tudo É o Mulder Me arranja duas Dessas Elas não funcionam Com outra pessoa Você pode passar Para ele Exatamente por isso Eu olho Sério Me arranja duas Rapidinho Eu dou uma Para ele Agora Agora eu vou tentar Fazer algo ousado Eu vou Jogar A bomba Que não vai explodir E vou tentar Acertar ela com a pólvora Com a candle Quando ela explode assim Tentar Ativar ela Com o calor Do negócio Beleza Eu não sei o que te pedir Cara Um teste Em vez pelos 10 Sei lá É completamente pouco razoável Você tem Use Magic Device? Não é uma boa pergunta Deixa eu ver aqui Você tem Você passa Você tem Você é bardo? Joga essa espada Lá no meio Pegando fogo Taca o barril de pólvora Em cima dela Eu rolei um Eu rolei um Então eu usei mal O dispositivo mágico Cara Você pega o negócio Assim Vou ativando Vou ativando Começa a chocar pólvora Joga pra cima Só que você faz Uma coisa Tanto estranha Assim E você não sabe O que você faz Você ativa ele Mas antes de você Lançá-lo Eu olho Eu olho Por quanto eu estou assistindo O que se abre Eu estou Lembrando Eu ando Com um barril de pólvora Eu imagino que eu não tenho Tempo de jogar ele Certo? Ah Mas você está Andando com ele? Acho que Eu ando Geralmente com ele Por diversão Para momentos como esse O qual perto você está do Mulder Então Eu corro em direção ao Mulder Tipo Ah Não vou junto não Não vou junto Rodando a sua bomba Mulder Maximizado Eu causo 2d6 Aí você enche ela um cara Para jogar uma abertura E ele vem e destrói a campanha 2d6 Mais inteligência Mas não é maximizado É maximizado Então é 12 Quanto de inteligência? A minha ou a dele? A dele A minha é 4d6 Então cara Você toma Block 16 de dano Com uma explosão Nossa pálvora Floode tudo assim Mas o cachorro vai junto 2 pontos Se tornando assim O primeiro Goblin Radical Da história Você vai 0 pontos de vida? 0 cravada Só tem 16 de vida? Caraca velho Eu tenho 35 Como assim? Eu sou um Goblin Com um bardo Com Constituição 8 Eu não sou Para vocês terem noção Eu fui criado Para ser irritante Minhas magias São Grease Que eu usei Fumble Tongue Para ninguém falar porra nenhuma Vanish Para fugir Charm Person Porque eu sou um bardo E aí fica legal No nível 2 Que é Passing Fancy Eu levanto um assunto Qualquer assunto E a pessoa Ficou piscada por ele E o outro é Comunicar-se com o Pássaro No caso da tribo Que é o Vagapássaro Que eu usaria Para perguntar para o Pássaro Perguntas de sim ou não Que ele não sabe nada a respeito Cheguei a 0 Você está desvaiado apenas Não é nada demais Você não está desvaiado Você está se arrastando Ah Zero Você ainda está em pé Se você fazer uma ação padrão Você cai Você ainda está Ah Se arrastando Assim ainda A PC é bacon nele Dá para se pegar bacon nele Eu olho para a explosão Eu mando Elas funcionam bem E Caio E aí Vou Ô Caio Ainda funciona aqueles esquemas Que se você canta a música Para os Goblins Dá bônus Funciona Então eu vou cantar A nossa música de guerra Porque o pessoal do chat Pediu Porque eles estão com saudade Da cantoria de Boconohira Vai lá E falaram que eles querem Inclusive um episódio Que a gente usa webcam E dança DDR Para todo mundo assistir Mate o cachorro Fure a criança Os seus filhotinhos Enchem a nossa pança Ouve esse som Que vem da minha barriga Nós somos os Goblins Vocês são a comida Bravo Bravo, bravo Rola duas vezes E pega melhor Rola dois uns Seria bem Goblin, cara Acho que eu não vou rolar de novo Eu acho que se fosse o Caio Deixasse eu rolar mais uma vez Para acertar o cachorro Pode ser Pode ser Rola mais um Já com 20 Vamos lá, vamos lá Vamos lá Você queima dois cachorros Esses dois aqui da ponta Você mira ali E você consegue A sua redala vai tão rápido E você vai queimando Quatro pontos Para Yayo Soriagi Sobrou dois Três cachorros Três cavalos E o cara que pode Queimar à vontade Cortou o Estevão Para vocês? Também ou só para mim? Cortou Cortou Estevão Estevão Você está entre nós Está saindo Estevão Volte Estevão Um, dois, três E a Janca É, sai e volta De novo do chat Não sei É, temos que ir no chat Você já desolviu Você já desolviu Sei lá, cara Já sei Eu vou empurrar O Estevão do chat Estevão, você ouve a gente agora Droga Que ele caiu de verdade Será que caiu a internet Na casa dele É uma boa pergunta É uma boa pergunta Deixa eu ver se fala Alguma coisa No WhatsApp Mas qualquer coisa Passa o turno E vida que segue Passa para a Janca E que ela é líder Vai lá Janca Eu estou muito chateada Que o cara principal Não caiu Eu não entendi Que tem que só queimar Eu vou lá bater nele De verdade Eu vou dar o Great Club Só Então, cara A Janca Não é satisfeito Em não queimar ele Ela foi E levantou um negócio Na cabeça do cara Assim Espalhou ele para o outro lado E os goblins Gostaria de Janca É muito terrível Ela destrói Boneco de Palha Ela é terrível Ganhei 3 pontos Para essa façanha Os goblins estão impressionados De o que você fez Agora este fã caiu de vez Eu acho É Esse foi Bem Mulder Eu vou Vou tentar derrubar Os outros dois cachorros Lá, né Manda bala Nossa Vocês querem se matar Hoje, né, gente Tem fã, Boris Rola um D8 Para você tirar Mata o tomate, vai Eu estou pronto Rola um D8 Para onde vai Esse negócio de errado 4 1, 2, 3, 4 Vai para trás, cara Voltei Você tira para trás Vai para trás Mas eu estou mudando Do Splash 6 de dano Puff Mulder Você está na área do fogo Te ouvimos Estou te ouvindo Você chegou para ver o Mulder Jogou a granada para trás Estefan Ele jogou a granada assim Uuuuh Tem um vento forte Foi para trás Explode Eu vou ser de dano Essa é a melhor competição, cara Todo mundo se fudendo Cara, esse turno vai no TPK De bicho de palha Parabéns Eu acho que os que estão indo Tudo para o Mulder, cara Soriag Eu já que eu não sou muito bom Jogando esse treco Eu quero jogar um cachorro Num cavalo Pegando fogo Você vai pegar um cachorro Pegando fogo E jogar num cavalo É isso? Não, eu quero pegar um cachorro Não pegando fogo Jogando num cavalo Que está pegando fogo Beleza Então rola o seu Então você é inteligente Eu rola o seu ataque Você faz o cachorro voar assim E atira ele em direção ao cavalo Ele pega fogo e tomba assim E as pessoas Uuuuh Que incrível Pega os dois pontos do cachorro E você botava fogo nele Swish Swish Sobrou algum cachorro? Sobrou um Não, dois Dois com solitários aqui no final Swish vai atirar A lanterninha no cachorro Manda bala Não dá se acerta Dois pontos pro Swish Um cara ficou pegando fogo Dá pra fazer dual wield? Se você pegar outra Dá Tem menos dois pra atacar Igual dual wield Vai Beleza Vai pegar outra? Vou Eu vou roubar do tomate O tomate tá no chão assim Escudido Quando eu tô aqui Eu tô na mão Pegando fogo Aí você pega dele Na situação de movimento Glock Você tá desmaiado Você tá desmaiado? Eu tô com zero Então eu tô desmaiado Mas falhando Mas falhando miserável O que dizer desse Swish Que eu mal conheço Mas já considero pra caralho E aí Essa vez Bom Tem um cachorro Tem um cachorro Três cavalos E o chefão Não tem mais chefão A janka bateu nele Eu destruí Por que você falou com uma vache culpada, hein? Eu destruí Não, não fui É Você atira assim Só que vai muito pra cima Os vagones acham que você tá Abriu um champanhe, sabe? O que eu fã? Soriagi Então Tem um cachorro ainda? Tem um cachorro ainda Eu quero fazer a mesma coisa de antes, cara Então rola Isso é fazer o cachorro levitar Assim E joga ele no cavalo Ele pega fogo E tomba junto com o cavalo Dois pontos Cara, tá Tá disputado essa competição Janka, sabe isso? Eu Obviamente Vou atacar outro cavalo, né? Um cavalo que sobrou Beleza Um grande club E bate na cabeça do cavalo Explode o cavalo Puf Uma palha pra do outro lado É, um ponto O cavalo vale um ponto Mulder Eu vou jogar a bomba no outro Que sobrou, né? E se acerta o cavalo enxerga Ele explode Acabou a competição? Acabou a competição Porque não tem mais o que explodir E os goblin batendo palminha assim Parabéns, parabéns Eu uso um empate triplo Iaio, Janka e Mulder Então chega lá o goblin Pra vocês Com a boca podre Vocês realmente são grandes heróis Mas eu tenho apenas um prêmio pra vocês Terão que dividir E ele traz pra vocês Uma pequena poção Rola pra mim Ou Spellcraft Ou Bagulho de Vai lá Tem mágico Spellcraft, Joaquimia, alguém? Alguém que não está morrendo, por favor Alguém que não tem inteligência 7 Cara, eu sou o anti-Janka Eu sou o anti-Janka Eu tenho a Constituição 7 Você não sabe o que é isso O único que passou foi o Soriag É um elixir de sumiço Basicamente Ele vai tomar isso agora, né? Aí ele sai da companhia Sumiço Consolaria Então Você toma isso aí E ganha Você ganha mais 10 competências Insta por uma hora Você fica muito bom Em conseguir se esconder Você consegue encontrar o local E se esconder muito bem Eu vou falar Que isso aí É uma poção de rota-fogo Eu gosto de rotar-fogo Eu já rotei fogo antes Eu vou ficar olhando com cara de pidão Eu vou pegar e vou tomar Eu vou ficar olhando com cara de choro Olha Depois dela tomar cara De repente vocês olham Cadê a Janka? Cadê a Janka? Tá ali com o detalhe de um cavalo Pegando fogo assim Lindo pra vocês Summ Sabe? Basicamente Iniciativamente você consegue se esconder bem agora A Janka Por uma hora Essa Desna candle Ela dá dano? Dá Um de seis Uma coisa assim Não gira quatro turnos Um de quatro turnos Eu roubei todos que eu achei Tá? Deve ter umas três aí Que sobrou Alguém vai fazer uma coisa Alguém vai fazer alguma coisa Em relação ao Glock Que tá lá Se arrastando no chão Abraçando o Switch Eu tô fugindo dele Eu tô bem Eu tô bem Eu continuo falando isso Enquanto eu tô me arrastando Deixa eu não arrastar Eu vou lá dar um Queer Light Wonders nele Quanto foi? Curou sete O seu cabelo não tá mais amoscado Glock Tá aquela sentada Assim Você volta até um pouco de pele Depois do que aconteceu Eu olho pra É Yalo É Lalo ou Yalo? Yayo Yayo Porque eu sou pra minha vida Eu te dou Como presente Esse anel Eu dou um anel pra ela Que agora você tá pegando fogo Porque o Glock Tem uma roupa de anéis Eu dou esse anel Como símbolo Da minha Eterna Olha Uma brilhante Eu saio Pra buscar uma brilhante Que eu percebi Tudo bem Eu pego anel Acho que isso pode ser útil Eventualmente algum dia Ou não Eu grito lá de longe Eu farei uma música em sua homenagem Por favor Não use gongos Eu olho vejo Eu olho chanteado Mas o Gongo É um bom instrumento Eu passo a jogar Uma segunda instrumento O apito Não Fica com o Gongo Não Eu acho que tem um gongo Tocando por causa do Glock Se eu não me engano Inclusive Tem esse gongo Tocando de fundo Acho que foi ele Que colocou esse gongo Excelente Bem E vocês voltam Alguns Mais chamuscado Que outros Pra Pra vila Quando Finalmente Chega Mais um Goblin Vou falar com vocês Meus Senhores Grandes Helóis Goblins Eu venho aqui Para nos apresentar A terça A quarta Terceira ou quarta A quarta Hora quinta Não sei Eu pedi a conta Atração da noite Vocês conhecem O grande Jogo Goblin Gavi Morta Gavi Morta Cara Vocês conhecem É um dos esportes Preferidos dos Goblins Gavi Morta É um esporte Que basicamente Um Goblin Segura uma Uma gaivota Como se fosse uma pipa Sabe Amarra uma Uma corda No pé dela E fica tipo Tinha nova voar Só que sem fugir Enquanto os outros Goblins tentam matar A gaivota Estavam pedradas É o grande jogo De gavi morta Peraí Como é que Um Goblin Segura É assim Eles amarram Uma linha No pé De uma gaivota E um Goblin Fica segurando Uma pipa Sabe Empinando a gaivota Enquanto isso Os outros Goblins Jogam pedra Na gaivota Para tentar Matá-la Ok Ok Vamos lá então Se é divertido Os Goblins adoram Os fortes Adoram Eu prefiro deles Entretanto Meus senhores Aconteceu Um pequeno Probleminha Enquanto Preparava O jogo Sabe como é Nós fizemos Gisado De sete gaivotas Hoje para a manhã De nove gaivotas Hoje para a manhã Mas só tínhamos Nove gaivotas Então usamos todas Então Espero que não se importem Mas precisamos Trocar o pássaro Do jogo Mas não dá muita diferença Pássaro é tudo igual Tem pena Voa Bico É toda a mesma coisa E qual é o novo pássaro? É uma galinha Vou mostrar para vocês Pode essa uma galinha É um perigo E vocês vêm andando Até aqui Junto com O Goblin Que está fazendo isso Ele vem até aqui Ele abre uma caixa Assim Pega uma cordinha E puxa Espera que não se importe A gente fazer Galinha morta Como esta criatura aqui E vocês veem Um urubu Com uma corda Amarrada no pé Tentando voados Espera a gente Eu estou impressionada Eu estou impressionada Que os Goblins pegaram isso Se eu tivesse pego Uma... Como chama? Aquela subclasse Tem um alquimista que voa no urubu E tem um alquimista que voa no urubu Não muito bem Não muito bem Não muito bem Pô, dureza Pegou com a pedra Beleza? 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 Raul Costelos acabou de mandar que se alguém for flamenguista deve tá puto agora. Swish! Isso é o primeiro! Tem lá o urubu, tá dando fugir. Ah! Ah! Desesperado! Tá dando embora. Que barulho que urubu faz, cara? Peraí, peraí que eu acho que eu tenho aqui. Não deve ser o Wara. Acho que eu tenho o barulho que urubu faz. Por que você tem o barulho que urubu faz, né? Urubu, eu achava que você era diferente. Sei lá, nunca vi um urubu de pé? Tenho. Deu. E começa a competição da Gavi morta. Você é o primeiro a agir, Swish. Tá cheio de boas pedras no chão dentro de vocês. Nossa. Posso ter mais uma Dagnet? Pode. Vou uma Dagnet. Olha o ataque. Você tem menos 6 no ataque por conta... Não, menos 6. Peraí, deixa eu ver isso mesmo. Menos... Cadê a dificuldade? Não, não, não. Peraí, não tô achando. Ah, é minha CA mesmo a dificuldade. Peraí. Cara, tô em cheio. Sério? E matou o urubu. Nossa, que sem graça. O... O Soriagre pega uma adaga, assim, mira bem o... Ah, ah. Ele não segue rodando assim. Rodando no ar. Pega no meio do peito, urubu. Ele... Cai no chão, assim. Não, Caio, pera, pera. O dano foi menor. Eu não sou a minha destreza quando eu tô arremessando. Ah, beleza. Então foi quanto? Foi só 2 o dano normal. Mas talvez ele entrar no sneak ataque normal. Então foi 11, talvez. Não, acho que você mata do mesmo jeito. É, morreu. Tá. Tá do mesmo jeito. E... No peito, urubu. Por trás, assim. Ele atravessa e ele cai no chão. Uff. E os goblins estão todos olhando empolgados por cor de gavi morta, né? De repente eles param, assim. Parando de tocar o tambor. Droga, eu vou ser linchado. Swish, mata no bão! Swish, mata no bão! Swish, mata no bão! Swish, mata no bão! E todos os goblins juntos. Swish, mata no bão! Swish, mata no bão! Swish, mata no bão! Cai e vota! E os goblins ficam muito alucinados com isso, com a competição. E o... O goblin que tá falando com vocês, esse foi o jogo mais, assim. Record. Record de tudo isso. Ele chega pra você... Swish, entrega pra você uma pedra. Tipo, umas runas escritas nela. Escritas não. Umas runas desenhadas nela. Escritas não podem. Ah, eu arremesso a pedra. Eu não sei o que é isso. Impede pra alguém que saiba, ué. Ah, eu arremesso a alguém que sabe. Em quem você arremessa? Hum... Quem que tem cara que sabe? Ah, o Suriaghi sabe. Suriaghi, o que é isso? Eu arremesso nele. Vem uma pedra voando na sua direção, Suriaghi. Você deixa ela te acertar? Gostei. Beleza. Quanto você nem força fail? Você deixa a sneak attack? Quanto você nem tem força fail? Força? É. Menos 2? Não, pera. Não, pera. Eu sou um Goblin. Eu tenho força. Eu tenho... Zero de força. Então você toma uma incrível isso. Ele se cura? Doe de dano com essa pedrada na cara, Suriaghi. Pá! Certo em um cheio, assim, na sua bochecha. E você pega ela na mão e começa a examinar. Eu também quero jogar pedra em alguém. Vou jogar no rumu. Agora jogaram no Suriaghi, eu quero jogar em alguém. Pode jogar. Joga em queimador, porra. É, eu tava pensando nisso. Eu vou jogar no... Caralho. Nossa. Nossa. Cara, ela é a pedra da Genka. Confirma. Não. Calma, isso não é a minha pedra. Nossa, tá. Calma. Que susto. Droguei a pedra. Cara, a pedra da Genka, ela vai causar pelo menos 10 de dano só de força. Pô, deixa eu ver. Sei lá. Eu vou... Eu sei exatamente o que é essa pedra. Sabe o que é essa pedra? É minha. Isso é o bucho de pedra inabalável. É uma pedra que você come. E tipo, quando você toma um sneak ataque, andando crítico... A pedra tá andando no seu lugar. Veja você. Até lá explodir. Ou você... Ou você colocar lá pra fora. Porque eu vou ter que ser primeiro. Ou seja, se o seu vinte fosse o crítico da Genka em você... A gente teria explodido a pedra. É... Só um cascadinhozinho assim. Eu vou ficar com ele. Só porque você tacou em mim. É. Pode ficar. Tá. Quer mais uma? Eu posso tacar mais. Eu sou bom em tacar coisas. Eu... Pega o primeiro que é 18, né? E o... E o... Do Great Club. É que você tá com a destreza daí, não é? Com a força. Ah... Droga. Quer dizer, eu não sei. É a Genka, né? Ela me repassou o Great Club. Que pra acertar... Que pra acertar ainda é a destreza. Tinha aquele... Tinha aquele fit bacana, né? Repressador brutal, né? Quebrado bagarai, aquilo. Eu vou... Ué, mas a minha destreza é igual. É quatro também. É oito, tá aqui. Caramba! Meu Deus! É oito e oito. Tanto melee, tanto ranged. Quanto você tem de carisma, sabedoria e inteligência, Genka? Eu? É. Inteligência 7, sabedoria 7 e carisma 5. Eu sou linda. A Genka é um guerreiro da primeira edição, cara. Ela é um bárbaro, cara. Bom final. Com a Genka não é... Bate primeiro, começa depois. É bate... Primeiro bate, depois conversa nunca. Bom, eu joguei a pedra no Switch. Por quê, né? Dezoito, pega a Switch. Não. Mas eu deixei pegar, Caio. Porque é a Genka. Senão vai começar a arremessar coisas maiores. Você toma aí um D3 mais cinco de dano. Que é o dano da... Pedra da Genka. Seis de dano. Do seu ombro, assim, a Pedra da Genka. O Switch, eu não sabia que você tinha sabedoria. Parabéns. Eu tenho. Eu tenho 14 de sabedoria. Foi muito esperta. E os goblins estão aí pulando, felizes, agitados. Né? Que tá pra acabar a festividade. Chega num grande momento que eles vão revelar o que que é aquela... Aquela ai find dos líderes que tá guardado lá atrás. Todo mundo sabe o que é, sabe? Todos os goblins sabem o que é. Os caras vão guardar os segredos. Mas... Eles são curiosos. Mas que não é, né? Quando, de repente, vocês ouvem um... Um... Um grito. Um som agudo. Cortando todo o barulho de vocês. Todo o barulho dos goblins cessa, assim. Vocês ouvem um barulho, tipo... Muito alto. Muito estridente. Que, simplesmente, parece que todos se calem pra ouvir esse barulho. E vocês vêm... Nerd guinchador correndo em direção a vocês. E ele vem correndo, assim, perto de vocês. E ele começa a Dar em ciclos Caramente querendo dizer alguma coisa pra vocês Fala, porco O que? Um Goblin caiu no poço? Eu dou um tapa na cabeça do Do Glock Nós não temos poço Ainda Pode ir ser um poço que não é nosso Pior ainda O nosso iniciador está meio diferente Vamos ver a druida com o handle animal Menos quatro pra lidar com animais Vamos lá O que aconteceu com ele, Caio? Você tem speak with animal Especificamente A magia Se você usar, pode ser mais difícil Você consegue conversar com ele Beleza Eu vou conversar com ele fazendo som de porco Então vocês vêm a A Yayo Ajoelhando na frente do nerd Guinchador E começa a ir E ele está lá batendo um papo Porqueira total Aí no chão Aí ele fala Eu e mais dois Goblins Partimos Para pegar trufas para vocês Espera aí Eu e mais dois Goblins Ele se considera que é um Goblin Sensacional Melhor coisa da vida Mas então Mas então Humanos Malvados Atacaram nós Mataram os Goblins E mataram as trufas Em que direção eles foram? Ele aponta Ele aponta Você está lá Goblins Nossa líder Janka Irá nos liderar Porque humanos Mataram dois Dos nossos Goblins Surraram Nerd Guinchador E roubaram As nossas trufas Pelas trufas Não acredito Janka irá morder esses humanos E trazer a cabeça deles E essa será a nossa comemoração De arrancar a pele deles E o coração deles Não necessariamente nessa ordem Cabeça Vamos furar eles Furar Eles Eu tocarei gongo em suas covas Nossa velha Ele pegou pesado Eu não consigo dormir Depois dessa E os Goblins Grandes líderes Você queira o grande Né De guinchador Todos animados Assim com isso E entregam as trufas Então Voltei Vocês vão querer ir agora Vão querer recuperar-se Do estrago Que vocês fizeram E vocês mesmos O que aconteceu Eu caí A gente só vai Vocês vão seguir O nerd De guinchador Pra encontrar Pra encontrar Os humanos Que mataram os Goblins Beleza Eu acho que era o melhor A gente se recuperar Minimamente Eu to com seis De vida Eu vou Pegar minha daga Enquanto vocês se recuperam Pera ai Eu tiro a varinha De Purimodrite Tá reclamando De porco De atenção de porco Eu já to indo Eu não vou esperar As pessoas não Eu vou pra um lado Que eu acho que é Eu vou começar Essa saída ali Andando pro lado Que eu acho que é Dá pra dar Handle Animal Com a Janca Pra não esperar Dá pra tentar Pera ai Deixa eu só curar O Guglo aqui Eu to indo embora A Janca entra Com um caminho Diferente Do que o Noide Tá indicando Basicamente Uau Interaço Tô novo Então vamos Quantas Você já usou Mulder Oi Quantas suas Você já utilizou Foram Duas Quatro Beleza Só anota ai Nas suas Eu vou tirar aqui E vocês Se embrenham Na floresta Seguindo O valente E heróico Porco Nórdico Inxador Mas a gente Se recuperou ou não Vocês dormiram ou não Não sei se ai O que vocês querem fazer Não sei A Janca saiu andando O que a gente vai fazer Acho que você vai atrás da Janca Acho que você vai atrás da Janca Não tem muito o que fazer Nesse caso Ah cara Eu vou tentar cheia a Janca Grande líder A gente não deveria ir agora Atrás deles Por quê? Porque A gente não terminou de comer a comida aqui Do vilarejo Ah Claro Comida Eu vou ajudar o Sodiak Sim, sim Os outros bobos vão comer Todas as lesmas Eu vou correndo Pra bater em quem Tá comendo as lesmas Eu vou Eu vou vomitar E pegar aquele picles Que eu tinha enfiado inteiro Na garganta E falar E aí tem um picles Pra você Se você picar Eu como, né? É claro Eu pego o picles E vou em charge Para os goblins Que estão comendo as lesmas Beleza Então Dá uma transição de tela Assim, sabe? Tipo, parece que é uma musiquinha de Yin Vocês acordam no outro dia Restaurados Com vários goblins de olho roxo O cara quebrado Porque comendo as lesmas E, teoricamente Eles pararam as festividades Até se soltarem com as trufas Sem trufa Sem festa Basicamente Tá uma pulmada Vocês gostam, né? E, no outro dia Vocês então Vão seguindo O norte inchador Pela floresta Então O heróico porco Se embrenha pela mata Vocês seguem ele Ele vai seguindo Uma pequena trilha Assim Até que vocês Vão andando, andando Até que vocês chegam Perto de uma clareira Há dois vagões E panéis de madeira Magistralmente esculpidos E vibrantemente Pintados nessa clareira A primeira coisa notável Numa pequeno vale É uma fogueira ardente E três cabeças de goblins Presas em espetos Troncos para sentar E a cozinha Cercam a fogueira Um cheiro de gizáguido Coduroso Paira Na suave brisa do verão Vocês chegam Mais ou menos Por aqui Nessa região Mais ou menos Vocês veem As três cabeças de goblins Os goblins Se mandaram parar Atrás das trufas Fincadas Ali no chão E na frente Um grupo de homens Com seus cavalos E cachorros Parece ser basicamente Uma caravana Sabe Uma pequena caravana E os homens Vocês estão vendo aí São mais ou menos Parecidos Com esses aqui Cadê Achei Então eles são parecidos Com isso aqui Para quem Manja De golarion São basicamente Varizianos E vocês Vocês não Pessoas que manjam de golarion Sabe que são Varizianos Skarn São aqueles criminosos São basicamente Ciganos Bandidos Que saem para Arrubando pessoas E eles são lá Talvez você saiba Talvez você saiba Quando você tem Rola aí Você sabe Tipo Esses caras São varizianos Skarn Eles são basicamente Uma família De varizianos criminosos Que anda por aí Cometendo crimes E todos os tipos São ladrõezinhos De beira de estrada E é uma caravana Então eles tem Os cavalos Que põe os carros dele Alguns cachorros Que os acompanham Então aí Os quatro Talvez sejam parentes Normalmente Que costumam andar em família Então os quatro aí Sentados De volta da fogueira Meio que preparando Alguma comida E tal Você vê um cara Mexendo na panela Tem um cara Descascando umas batatas Tem um cara Aparentemente testando Uma bebida Assim Precisa de colocar Mais Mais álcool E ir lá Para dar comida E estão Todos vocês aí Por enquanto Ninguém percebeu Vocês ainda Vocês estão Assim Escondidos no mato E tal Relativamente Em segurança Quem vai então Eu tô em stealth Eu fui no final Fim no tralaca Caio Oi Qual que foi a ideia Das pessoas Nenhuma ainda Rola não entendo Aqui Rola Tem bastante mato aí Na região Rola sim Então Eu falo para as pessoas Que Eu farei as plantas Prenderem eles Mas não Caminhem nas plantas Senão vocês Também ficarão presos Ok Planta Não planta Janka Não planta Não planta Isso Deixa eu só Ver o hand aqui É bem Tem É Quarenta pés De raio Vocês ainda Tem mais Dessas pólvoras Dá para encher A carroça De pólvora E a gente Taca fogo No carroça Deve dar Mas Aí nós não roubaremos O que é deles Fogo Nós podemos roubar Primeiro Jogar fogo Depois Em casa Conforto do lar É por isso que ele é bardo Ele consegue pensar em coisas Como no Conforto do lar Ele é quase um machado De assis Dos bobos Depois de todas as batalhas Depois de todas as peripéries Também está machucado De assis Mas está desse tamanho Todo Abaixo E falo palavras Muito ruins Com as plantas E todos sentem uma onda De maldade De destruição Passando pelo chão E as plantas Crescem E começam a pegar Todo o lugar Aqui do acampamento O que está acontecendo O que está acontecendo Ele se olha Em volta Os cachorros dos cavalos Lá na frente Estão empinadas Desesperadas Os homens que tentam Se levantar Pegar as espadas E podem rolar a iniciativa Enquanto rola As estresas deles Você está stealth Rafael Tem bastante surpresa Olha, eu rolei muito bem Em todos os testes A gente tem combate 9 Tipo, é o extremo Até nos dados, cara Vamos motivar vocês Com minha canção de fúria Com um gongo Sabe, tipo, inspirador Imagino Onde está a música de batalha? Está aqui Qual que é o DC, Mariana? 15 A gente não tem Uma expulsão Para tomar aleatoriamente, né? Não sei Acho que não Se você não gastou Dinheiro comprando Não Eu nem sabia Eu nem sabia Se tinha dinheiro Não comprei nada Ah, eu esqueci De falar isso para vocês, né? Cada um de vocês Para fazer a letra de vocês Aumentem em 2 Atributos Estão com item Mais 2 de atributos Não escolhem o atributo Que vocês preferem E aumentam Que? Como? Aquele item Mais 2 de atributos Vocês têm um desses Aumentam o atributo Em mais 2 de vocês É o grande troféu De vocês Como heróis goblins Que vocês ganharam Uau Valeu Vamos aumentar minha wisdom Então Espera que o DC vai mudar É o item, né? Aquele item que aumenta 2 em atributos Até perder o item É permanente Eu sou oficialmente o goblin mais legal do mundo Meu carisma Mesmo com os modificadores de goblin É 18 Nossa Agora eu tenho força 18 Constituição 18 Uau Caiu É 16 o save agora, tá? Tem que ser muito lag Para você pegar o bardo De uma classe Que tem penalidade Uma raça Que tem penalidade Em carisma Que chato, cara A melhor coisa legal de carisma É você Pagou a vida Penalidade Eu tenho penalidade Em força Também Eu e a Janka Nós somos Tipo Um oposto Do outro Tipo Eu bloquei Nas coisas inúteis Ela falou Que é importante E é por isso Que ela é a líder, cara Eu sou a líder Conversa Nunca ganhou nada Para ninguém Mas eu sou Um sexto em comando É uma posição De certo renome Janka não entende Isso Janka não entende O que é um sexto Janka só tem Quatro dedos Em uma das mãos Sexto é aquele negócio Que você coloca Coisa dentro Janka Reina soberana Sobreana No caso Quem é essa Ana Porque ela está aqui A gente não sabe Ana era o nome do Urubu Pobre Urubu Beleza Então os matos Começam a crescer E tal E vocês veem Tipo Eles Tipo Começam a envolver Assim Boa parte dos homens Dos cachorros Dos cavalos Tipo Sendo presos No chão Pelas vinhas Que cresceram E eles Faz Eu arremesso Um piclis Nele Não Meu piclis Meu piclis É pra garantir Que a Janka vai avançar Exato Mas eu já vou avançar Piclis Pior Isso parece que ataca O piclis Caramba da bala Você acertou ele no olho E os sucos ácidos Do piclis Você vai lá Você vai lá Ataque normal Ataque a distância Normal Você deu hepatite No cara Você tem Você tem Menos 4 Porque é uma improvisada Porque é um piclis Qual que é o dano De um piclis Qual que é o incremento De distância A gente diria Que é 10 Que é o mínimo Que é uma improvisada Tomate Você que mestre a gurps Cara Qual que é o dano De um piclis Em gurps É possivelmente Um d6 Menos 5 Então Tem uma chance De causar um ponto De dano Se pegar direito Beleza A gente vai ser acertou 22 Tem Finalidade de chala Improvisada Então 18 Cerrou Cerrou o piclis Ele tá falando De puta de amarrado Ele tá Tipo Você vai tocar em qual Depende Desse aqui de cima Então acertou Então tem um cara lá Assim O que tá acontecendo O que tá acontecendo E vem um piclis Voa na testa dele Puff Eles roubaram os piclis Cetei a trap já Certo Puff O que tá acontecendo Disney que ataque Dá o dano Disney que ataque Um d4 né Dois Dois d4 Manda bala Então cara O Sverega Saiu um piclis No olho do cara Ai meu olho Aqui jaz Arthur Morto por um piclis Que falta terrível A gente mora Que paga Ela não piclis no olho Ai meu olho Ai meu olho Ai meu olho Começa a sangrar O olho deles Ai meu olho Que isso Bandido n4 Ah pera ai Agora começou O turno de verdade Primeiro a agir É o bandido n1 Bem Ele tá preso Aqui na área Eu nunca lembro Que essa magia funciona Eu posso fazer um teste De força Pra me libertar Isso é uma ação o que? Quem sabe Feito das magias O escape artist Eu conheço pessoal Que a ação que é As a movie action Então eu vou tentar Me libertar Com uma Escape artist Que eu devo ter mais Então eu tento Sair das vinhas Assim sabe Basicamente Escape artist Assim que eu achar Essa merda Tem mais 6 Cara E eu tiro um do dado Ele tenta Passar uma vinha Pra trás E com a ação Padrão dele Ele saca o longbow O shortbow Bandido n4 Esse não tá impedido Então ele só Saca o longbow E atira No alvo disso Mate aquela goblin Ela fala com plantas Isso é motivo Isso é preconceito E te causa Oito de dano Porra Ele tem que fazer o save De novo Porque eu terminei na área Você é no turno Dela Não é? É no final do turno Eu acho que se ele não for andar Você não ganha tempo Com isso Porque depois Você não tem que fazer Tipo 16 death de uma vez Eu não sei Se entrar na área Acho que ele não testa Mas ele ficou parado Então não mudou muita coisa Soriag Sua vez Esse humano fala muito Vamos dar um jeito Nessa boca dele Eu vou me concentrar nele Eu não sabia que você gostava De humano Soriag Isso é meio estranho Sua sugestivo isso Eu vou te mostrar O quanto que eu gosto dele Eu vou olhar bem feio Pra ele Bem feio mesmo Imaginando que ele tá Tipo pegando fogo E aí você faz o teste De Fustitude O estúdio rolei o Will aqui Eu não passei Estudei dois do dado Tá Ele Ele Entra em combustão espontânea Eles foram atacados Basicamente Pelo circo Dos goblins Oito de dano E ele tá pegando fogo É o cara do Pickles Ah É o cara que É o cara que Atacou A Maria Bandido Bandido 4 4 Isso Aí eu 4 Beleza E ele tá pegando fogo Fuuu Que isso Eu não sabia que Goblins fazia Nem eu Gente, eu também não! Sua vez, switch! Não adianta, não adianta? Ah não, é nossa ação de verdade agora, tá. Errol entre stealth. E você se esconde no matinho. Você joga o picles e se esconde no matinho, basicamente. Cara, ninguém te passa, ninguém te percebe isso. Mulder, sua vez. Tem um cara ligando fogo e um cara com picles no olho. Eu vou... Pegar um... Skyrocket. Um dos skyrockets que eu tenho aqui. Caralho. E vou andar um pouco pra frente e acender ele. Aí demora um turno pra sair. Skyrocket. Esse tempo que eu não usei isso. Você dá quanto de dano? Dá... 2d6 de fogo em 10 foot de raio. Tá, então só tomando um murro ainda. É o que tem 50% de chance de deixar blinded e... Surdo. Surdo ou cego. Depende da... É. Por um round. Então você pega o negócio e vai até aí... Tipo, coloca ele no... Pega o negócio, saca, coloca no seu... Tipo, o Power Rangers, sabe? Acende. Acende. Tá apontando assim. Tipo, aquele Power Rangers. Aí começa a ficar pulando de um lado pro outro, assim, com ansiosidade e antecipação. Vem, em vez do cavalo. Cavalo 2. Cavalo 2 tá preso. Vai tentar se soltar. Tence de força pro cavalo se soltar. Porque o Valor não tem escape art. É 16, né? No descer da magia? É. É. Então ele tenta... Ele até arrebenta umas minhas, que ele é bem forte, mas... Os minhas tão pendurando e ele não sabe o que fazer. Ele tá desesperado tentando sair. Começando e eu arrebento, vou tentar de novo. Vamo lá. Vai, cavalo. Não, cara. Vai, cavalo. Tá preso. Vez do cachorro 3. O cachorro 3 tá preso. Ele vai tentar... O cachorro é muito esperto. Ele vai tentar avançar pra cima de vocês. Então, como ele tá em Tangle, ele reduz nele pra metade, né? Metade. E aí, é terreno difícil. Então, é metade da metade. Então, o cachorro normalmente vai andar 40. Então, ele vai andar... 10. Uma saindo de movimento. Duas saindo de movimento. Então, ele sai correndo, assim, até vocês. Passando, assim, tudo que ele pode entre as vinhas. Sendo puxado, pulando. E chega aqui. Bandido 5. Não, Bandido 5. Existe... Ah, é o que tá aqui com o cliques no olho. Cara, ele... Graça a Sandy no momento dele pra pegar uma... Um shortbow. E atira no Mulder. Tem que pegar aquele cara! Ele atacou a mazuca! 10, pega a Mulder. Acho que não, né? Não. Então, você vê aquela flecha voando, assim, longe de você. Muito longe. Ele não consegue mirar direito. Ele tá preso. Ele tá bem difícil. Beleza. Mandido 3. Ele tenta se soltar com uma saindo de movimento. Cadê? Cadê a porcaria? Cadê? Cadê? Cadê a porcaria? Cadê? Escape Art. Difícil achar isso aqui. Cara, ele consegue. Ele consegue escapar, assim, e anda pra tentar sair da área do negócio. Tipo, ele anda 15, né? Metade da saindo do reino dele. Então, ele vai até aqui. Se ele andar na área, tem que fazer o teste. Tem que fazer o teste no mesmo turno? Creatures that move into... Ah, não, into there. Desculpa. Então, ele tá lá na área já, então não. Então, ele vai andando pra cá e, tipo, tá aqui na pontinha. Vai ficar preso de novo, provavelmente. Bandido 3, já agiu? É ele? Pô, leu alguém? É bandido 2, não tinha agido. Ah, peraí. Bandido 2, então... Ele anda tudo que ele pode tirar fora da área. Então, ele anda duas vezes até aqui. Dog 1... Dog 1 anda tudo que ele pode. Ele não é muito esperto, então ele consegue andar até aqui. Basicamente. Agora é um turno que todos aguardávamos. Tchanca! Bom, como a Yaya falou planta não, eu vou atacar o bandido 3. Ou o cachorro também. Esse cachorro também. Dá pra você vir aqui e atacar o cachorro. É, também tem um card no cachorro. É, antes do prato principal tem entrada. Janka tem só prato principal e sobremisa. Eu vou atacar o bandido porque ele é maior. Tá, quanto você anda, Janka? Tá ali também, a ficha tava 60. Caramba! Mas eu não sei. Eu fiquei em dúvida se era isso mesmo. É, que... Vai para eu virar a mochinha mais rápida, não? É, deve ser... Sei lá, 40. Deve ser 40. Você devia estar com um bônus de velocidade, alguma coisa. Reixe, talvez. Um reixe, provavelmente. Você deve andar 40. Ah, então eu vou atacar o cachorro, senão eu não chego lá no homem. Você anda até o cachorro, levanta o seu pedaço de osso de cavalo e desce na cabeça do cachorro que tá ainda preso pelas vinhas. E olha, você esmaga o creme do cachorro, cara. Você dá uma última latida, assim, e cai no chão completamente esmagado. Quero outro! Outro! Você tá incrível? Não. Você não tem alcance, então, de qualquer forma. É só vontade mesmo. Show 4! Show 4 ele é meio burro, ele vai correndo até você, Janka. Se arrastando aqui pelo negócio do que ele pode. Cavalo 3. Cavalo 3, cara, tá fora do negócio, ele vai dar no pé. Ele se enfia no meio da mata. Loki. Loki dá um passo dramático à frente. E eu vou disparar com o meu mosquete, o bandido número 4. Beleza. Então tem um cara pegando fogo. É, eu jogava uns 5, né? Pegava um cara pegando fogo já, não tive que acelerar a morte dele. E ele ilumina a área, o ambiente fica mais arrochegante com ele ali. Você acerta? Eu acho que eu olhei a parte errada, né? Tipo, da parte só pelo dano. O mosquete. Tem barulhinho? Ah, eu não coloquei. Cara... Não tem, acho que... Talvez até tenha. Acho que eu não rolei aqui, ó. Aqui tem pra ver. Ah, não tem. É 6 de dano. Olha ele também. Então você mira o mosquete pra ele e atira, cara. Esse cara aqui tomou um picles no olho e um tiro de mosquete. Sei lá, na costela, no braço. Cai no chão assim, desmaiado e é devorado pelas vinhas. Droga, eu acertei o picles. Cara, tomou um golpe de picles e um tiro, cara. Meu picles. Que triste, que picles esse homem. E aí? Um tiro de um bardo, que é mais insulto do que um tiro de alguém normal ainda. Então, eu vou andar... Ah! Eu vou andar até aqui. Pera aí, deixa eu ver se é até aqui mesmo. Vou andar até aqui? E vou fazer um summon swarm. Eu me abaixo, ateio a terra, procuro uma aranha, encontro, falo algumas palavras com ela. E lá onde tá esse cara aqui que caiu e foi engolido pelas vinhas, vai aparecer uma suor de aranhas. Uma sugestão futura? Lacraias. Assim a gente pode fazer trocadilhos com funk. Não! Não! Eu quero dizer que eu vou pleitear isso pro Caio, porque o summon swarm eu só posso fazer morcego, rato ou aranha. Mas por descer que eu dê trocadilho, fica aí a dica, Caio. Lacraia é só uma aranha com skin, cara. Tá de boa. Beleza. Aí você conjura o summon swarm. Ele já tá aqui nesse turno já? Deixa eu ver. Ahn... Ahn... Não fala. Summon swarm. Sim, ele ataca. Ataca todas as outras criaturas dentro dessa área. É que é uma one round action. Você fica pronto ao seu próximo turno. Beleza. Você começa a conjurar, vai surgindo um bichinho assim. Mas eles só, tipo, tomam forma. Atração eu tenho que roubar concentração e mais dois rounds, tá? Tá. Tá legal, concentração. Porra, da hora. A gente veio pra matar os caras e a maneira cruel, hein? A gente levou um picles e um tiro. Pegou fogo e foi atacado por aranhas enquanto pega fogo. Nós somos heróis. Heróis! Nós somos heróis do porro goblin. Eu tô admirado com isso. Tomate, você consegue pensar em alguma coisa pior do que um goblin com nível de classe? Eu consigo imaginar o que é pior que um goblin com nível de classe. O que? Um kobold? São seis goblins com quatro e meio de classe. Cara, esse cavalo aqui consegue se prender das linhas, cara. E sai correndo pra longe, sabe? Pro mato. Os cavalos que são espertos, velho. Um corte de quatro, tem ele. Também segue a linha e desaparece. Então, caso vocês queiram pegar os cavalos depois. São cavalos, são inimigos dos goblin. Vocês tem que se enfiar no mato pra pegar eles, se vocês quiserem, né? Não precisa necessariamente. Esse cachorro aqui não é tão esperto assim. Ele anda tudo que ele pode até aqui. Peraí, peraí, peraí. Eu tenho que colar reflexo de quem tá na área ainda, né? Aham. Mas peraí que eu vou ter que dar um... Que houve? Não, sei lá. Meu ouvinte ficou zoado. Vou dar um 5 aqui. A gente sumiu também pra você? Que houve? O mapa deu um spam muito louco. Eu fui olhar pra mim, cadê a gente? O meu tá normal. O meu tá normal também. O meu tá normalzinho. O meu também. Ó, o banheiro 3 ficou preso no Entangle, tá? O cachorro 2 conseguiu sair. Da área. Então ele tá aqui. Cozinhando pra vocês. Enfim. Eles rodou turno pro Enfim. O Enfim está entangled. Ahm. Ele atira na janka. Não, atira no Molder que tá aqui segurando a... A bazuca. Ahm, cara. Ele atira assim e passa muito longe. O Enfim deu o 4. É porque eu tô pulando. Tá me dando fogo, Stefan? Ahm. Ele pode fazer um teste de reflexo. A cd vai ser de 7, senão ele tomou um d6 de dano. Ele tomou um d6 de dano. E ele morre queimado. Ele cai no chão e se pegando fogo inconsciente. E tem umas aranhas surgindo ali, passando por cima dele. Soriag. Tá. Eu vou... Não, vou chegar um pouco mais perto aqui. Eu vou olhar pro pandido 2, né? E agora é hora de você sentir um pouquinho de dor. Eu vou jogar nele painstrike. Tem que fazer um teste de... Fortitude também. Fortitude. Não passei. Tá. Então... Todo turno ele vai tomar um d6 de dano não letal. E ele está sicknage. Eu tenho mais 4 de bônus pra intimidar ele. Então ele está sicknage. Gente, só pra avisar que o tweet voltou. Ah! Estamos olhando pra tweet então. É isso. Três danos não letal. Aparentemente. Muito bom. Olha só. A gente vê a gente no tweet. Olha só. Eu acho que... Bom saber. Bom saber. Beleza. Aí eu estou me dando um letal... Agora já, né? Três. Então ele está... Ah! O que é isso? Ah! E as costas doem? Ah! O nome da magia é pra pensar o ciático. Ah! Boa vez. Sui. Ah! Eu vou... Tentar manter o stealth e... Tentar seguir pra perto do outro cara que está lá. Beleza. Só rolar o seu stealth? Parar aqui se eu conseguir passar o seu stealth. Você tem fast stealth? Não. Eu vou... Mas você consegue. Você vai correndo até aí. Espera o cara olhar pro lado assim. Não! Ele está pegando fogo, bicho! E você vai correndo e se enfia no mato. Bicho. Alguém vai gritar você destruiu o meu ovo. Apontar o fato que o switch rolou 5 no dado. E o resultado foi 30. Eu rolei boa. Você já não tinha reparado antes? Não, eu não tinha percebido isso, cara. Na primeira vez que ele rolou eu já tinha falado... É por isso que o stealth dele é tão alto, você nunca percebe. Péssimo. 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 Cachuvalo que é uma mistura de cachorro com cavalo Que o Metal Alchemist passou por aqui Ele vai tentar se soltar E continua preso lá, triste Cara, ele vê que não consegue sair E vê as explosões e começa a tentar andar em direção ao dono dele Tipo andar tudo que ele pode Em direção ao bandido 3 que é o dono dele Desesperado assim Aquelas vinhas se embarrando no pé dele Tirando ele pra baixo Dog 3 Dog 3? Seria Dog 3? Morreu Bandido 5 Morreu Bandido 2? Tá cego Bandido 3? Tá bem Tá bem Sai daqui do negócio Na sessão dele Então ele não tá mais na área de Tangle E atira na Janka O Swish dá nele uma outra oportunidade Pra adiar ali perto? Pode dar Não Ele vai atirar na Janka, pra que eu vou bater nele? Seis faquinhas de nele Seis faquinhas de nele Calma, no próximo turno eu dou um passo de ajuste dando dois ataques Janka, quanta sua CA? 18 Cara Vem assim, acerta no seu crânio de ossos A flecha Cai no chão Nada Olha o tamanho da cabeça dela É difícil errar O cachorro tá cego O cachorro tem olfato, cara Então ele vai andando até a Janka Quero até te morder, Janka E a Janka deve ser bem fácil de cheirar, convenhamos O mistério é que ele enxerga ela e desende vir atrás, né? Isso que é super surpreendente E esse latido de Chihuahua? Chihuahua É um small dog, não é um cachorrão É um cachorrinho Chihuahua é tipo 90% fúria 90% tremelique A gente tá massacrando poodles, é isso mesmo? Ele te morde, Janka Mas não acerta você Você foge assim no cachorro cego, basicamente Ele te morde, mas é bem fofo Eu vou dar um great club E bite nele Porque ele me mordeu também Ops E cara, aí você esmaga O creme do cachorro novamente E morde o resto da carne dele A coxa dele No dente assim Olha a barra de vidro do cachorro, gente Não dá pra ver Não? O cachorro não dá pra ver E cavalo Nossa Nossa Mas é porque ele é cachorro O dog 4 Vai andando até aqui E acaba passando ele aqui Tudo que ele pode fazer Glock, sua vez Tem umas cachorradas chegando Tem um bandido cego ali atrás Eu tô vendo a situação toda Ele carrega um rifle Que massa de movimento E vou mandar um tiro no bandido número 2 Mas ele tá lá cego Ops 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 Queto Ops 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 Você tem que movimentar primeiro a Swarm A Swarm pode atacar já se quiser Ela tem que movimentar É, então, ela vai pro inimigo mais próximo, pra atacar ele de best of his ability. Então ela provavelmente vai ou pro bandidum ou pro cavalo. Eu prefiro pro bandidum porque eu tenho dó do cavalo. Mas eu acho que o cavalo tá mais perto. O cavalo tá mais perto. Então foi pro cavalo. Então, cara, tem aquele cavalo ali, quietinho, e aqui meio a esses emaranhados de folhas e tudo mais, essa isenha, aquele monte de aranha andando sobre os galhos setorecidos das árvores, chegando no cavalo, assim, começando a comê-lo vivo. Tadinho, cavalo, mano. Ei, as aranhas estão estragando o nosso cavalo. Eu ia comer o cavalo. Agora vocês podem comer as aranhas e o cavalo. E eu vou dar burning desarme nesse tiozinho aqui. Pra ele parar de atirar essas flechas pouco efetivas no grande crânio de nossa pequena líder. Beleza. Então eu tenho direito ao quê? Deixa eu achar aqui o banho de arma. Basicamente ele tem que rolar reflexos. Se ele... Ele pode escolher segurar a arma, mas é daí ele toma o dano. Se ele rolar o reflexo, ele joga a arma no chão, fica desarmado, mas não toma o dano. Cara, ele não sabe o que acontecer, de repente a arma vai começar a esquentar. O que é isso? E joga no chão, olha assim. O que tá acontecendo? O reflexos é... Eu passei. Dezesseis e passou, beleza. Eu passei, eu rolei uns vinte e tanto. Desarmado. E dá o dano do Swarm. É um de seis. Pode rolar. É só um de seis? É só um de seis. Tem desíze também, mas tipo... Demora três dias pra fazer efeito, sabe? Não vai fazer muita diferença no cavalo. E as aranhas tão comendo o cavalo vivo. Dois de dano. Tem um brinho entrando pelo nariz do cavalo. O cavalo tá desesperado ali. O aradinho do cavalo, cara. Eu não queria ter atacado ele. Dog. Cachorro cego, ele volta a enxergar. Não, não acabou o turno ainda. Ele tá cego, mas não faz nada. Ele só... Como ele tem olfato, ele consegue farejar alguém perto. Ele vai até você, Soriag. Vai até você, tenta te morder. Cego. Cachorro é... Dezesseis, te pega. Desculpa, onze, te pega. Não sei se foi ótimo. Estefa. Estefa. Você está mutado, Estefa. É. Ah, eu estou aqui. É... Tá balando sozinha. Fala se não me pega. Beleza. Rola o turno. Bandido, não tá vivo ainda? Tá. Tá. Cara, ele tendo a saída aqui desesperadamente, porque ele tá vendo que tá complicado. Ele vem até aqui, desesperado. Meu Deus, tem aranha, ele só tá caindo o cavalo. Bandido, quatro. Tá morto. Soriag. Esse cachorro tá muito chato aqui, cara. Eu vou... Dar um passo pra cá. Vou concentrar... Minhas forças psíquicas na... Mente do cachorro. Vou dar um golpe mental nele. Uhuhuhuhu. Ele tem que fazer um teste de vontade. CD... Eu vou aumentar pra 17. Não passei. Tá. Vamos ver como é que vai ter uma 4d6 de dano. Descreve como eles funcionam pra gente. Eu concentro, assim, tipo, minha mente na... No cachorro, assim, sabe? Tipo... De maneira, tipo, como se eu estivesse esmagando a cabeça dele, sabe? Tipo, sangra, assim, pelos olhos e ouvidos dele. Então eu tô, tipo, aaaah... Massacrando a mente dele. E Bamba não me prenda. E ele começa a chorar, assim... E cai no chão, assim. Quando sai o sangue pelos orifícios dele. Que fo... Que horror. Suixe, sua vez. Tem um cara... Meu Deus! A minha arma pegando fogo! O que tá acontecendo aqui? Primeiro um cara pega fogo. Minha arma esquenta. Tem uma aranha! Ai... Uuuuh... Bem, isso é o primeiro golpe, mas eu sfaquei ele com o segundo golpe. Tipo, você atacar, assim, bem, assim... No pescoço dele, ele abaixa, pega a arma, você erra, assim. Muito irritado, você pega a sua ataca e enfia nas costas dele. Calma que eu acho que o segundo não foi o Snink Atac. Se eu errei o primeiro, talvez ele tenha visto. Eu não sei como vocês falam. Mas dá no susto pra matar também. Não se preocupe. Não se preocupe. E você mata ele. Puff, ele esmaia, na verdade. Ele é matado de verdade, mas você desmaiou. Puff, enfia o negócio e ele cai no chão desmaiado. Puff, oh! Oh! De onde você subiu, Goplin? Puff! Cai no chão desmaiado. Minha mãe, idiota. Que tal vez, Mulder. Se eu fizer uma linha aqui, eu acerto o cachorro e o cara? Acerto o cachorro e o cara. Então eu vou... Eu peguei uma bomba nova. Uma Discovery nova. E ela deixa fazer uma linha entre... Começa na minha frente e vai até 40 feet. Ou 80 se eu estiver usando explosivo. Eu vou usar. Então... Aí vai pegar fogo e tudo. E quando ela causa? É o dano da bomba normal. Nos dois? Não, aí é... É que nem a bomba normal. O que eu acertar pega fogo e os outros... E o resto sofre o dano... Entendi, entendi. Entendi. Um splash em linha, basicamente. Isso. Certo. E quem você vai atacar? O bandido. Beleza, só rolar. Ele tá preso em Tangle. Tem penalidade em... Sei lá. Acertou? Acertou? Acertou. Então eu não sei, na verdade. Deixa eu ver. Entangle Pathfinder. Não sei te dizer, pode ser que tá errado. Entangle. Tem menos dois... Menos quatro em destreza, basicamente. Parece que o Enfermadura cai em dois. Não, não acertou. Ainda dá o dano em linha, ainda. Pode dar o dano em linha. Tipo, ele só não acertou o golpinho cheio nele. É, o dano é... É sete. Então você toma o cachorro. Pfff! E ele... Toma sete de dano. Ele tá vivo, mas bem machucado. Bem machucado. Acabei de pegar a bomba, ainda não usei. É difícil usar coisas novas. Cavalo dois, cara. Ele começa a tentar esmagar as aranhas. Desesperado lá. Mas eu acho que seu Swarmie é Tiny. Deixa eu ver. Cara, não faz nada. Nada. Ele fica apagando, tentando destruir as aranhas e nada. Nada, nada, nada. Simplesmente, tipo, como se tivesse aranha demais pro cavalo poder fazer alguma coisa. Ele tá lá esmagando as aranhas, mas tem muita aranha. Não sabe o que fazer. Bandido dois. Tá morto. Bandido três. Tá morto. Dog um. Tá morto. Janka, tá viva. Eu. Nossa, tá demorando pra chegar. Eu vou bater no cachorro aqui. Acho que tá morto. Esse aqui? Tem dois aí. Ele tá vivo, porque aparentemente... É, pra mim não tá. Não tem um X nele? É pra ter. Não, esse não. Esse daqui não. Tem. Agora tem. Era pra ter, pelo menos. A gente não vê a vida deles também, então... Isso aí. Então eu vou bater no bandido. Não tem problema. Preto. E se você chega até aí e estoura a cabeça dele com a sua... Com o seu Takarp? Voa sangue pra tomar miolos e cabeças. E a música acaba junto com o combate. Acabou. E o caralo? Ah, o cavalo você não é comido vir pelas aranhas lá. A menos se você sair alguma coisa, ele vai ser comido pelas aranhas, provavelmente. Não vai conseguir sair de lá. Não é esperto bastante pra fazer isso. Eu pretendo dar dispel aqui na área e nas aranhas, pra gente poder entrar e dar loot nas coisas. Cara, nisso o cavalo foge, porque tá todo mundo morto. Mas eu quero pegar os itens e a gente não vai precisar. Eu vou dar um tiro de mosquete no safado, se tu fugir. Vocês matam o cavalo, cara. Ele foge assim, e um tiro na garbesteira, ele explode a cabeça do cavalo. Vai em miolos de cavalares pra tu contra o lado e ele cai no chão, assim. Eu sou o bloc, domador de cavalos. O Switch vai lá e monta em cima da carcaça do cavalo. Switch, monta a cavalo! Switch, eu ensinei ele a fingir de morto. Deixa em paz. Cão muito bom. Bem, cada um desses bandidos tem um fogo alquímico. Olha, que ninguém usou. Conveniente. Bom, ele não era o nosso que estávamos na vegetação inflamável. Cada um deles tem um fogo alquímico, tem quatro fogos alquímicos aí. E nessas carroças deles, vocês encontram um monte de porcariata, uns panos, uns tecidos muito finos, assim, que é só coisa de humano, sabe? Aquela seda de primeira, porcaria de tecido, coisa de humano. Por que eu vou querer uma coisa dessas? Não serve pra nada essa aposta. Mas tem umas coisas que são o que chamam mais a atenção de vocês, assim, que parecem ser úteis pra alguma coisa. Vocês encontram em meio a esses panos muito finos e tal, que aquela seda de primeira que vocês acham lixo, vocês encontram quatro fases de adamantino. Porra. Anotem aí alguém, por favor. Uma pequena caixa cheia de joias, brincos, colares, anéis, todo tipo de coisa, sabe? No valor de 140 gp. Um presunto muito bem preservado. Um cheiro gostoso ainda. Ah, eu quero presunto. Três canecas de hidromel, com hidromel dentro. Quem tá anotando? Eu tô anotando. Ah, tá. Uma caixa de madeira cheia de trevos de quatro folhas. Cheia de trevos, assim. O meu cara vai ficar com os trevos e o presunto. Um pé, uma prótese de bronze para um pé, de algum deles. Um deles é uma prótese de bronze no pé. E o que parece ser um colar de contas, basicamente, sabe? Um rosário. Dá pra rolar o Spellcraft nele? Dá sim. Eu fico do lado, torcendo pra ser o outro colar de Fireball. Peraí que a ficha tá lerdinha. Mas não foi não, rolei um dois. Você não faz ideia, o que é isso? Eu não faço ideia. Eu vou guardar e tentar ver depois. Você quer que eu tente ver? Acho que geral pode tentar. Você sabe o que é, Soriag? É um... Laser Strange of Player Beans. Com apenas uma... Uma única conta de... Blessing. Então, você consegue dar blessing uma vez por dia. Dá blessing uma vez por dia. E fora isso tem um. Pode falar. Eu falo, eu só comento isso. E fora isso tem um monte. De... Restos de comida, roupas. Quintilharia as humanas que não serve pra nada pra vocês, sabe? Nada que chama a atenção. Você serve. Combustível? E o mais importante. Enquanto vocês fusam as carroças. Eles encontram um pacote com umas três trufas. Trufas grandes, suculentas. Tamanho de um punho de bebê. Aquele cheiro forte de raiz. Eu pego isso pra mim também. Mas, vocês que sabem como... Sabem contar, sabem que não é o bastante. Precisa de mais trufas. Eu não sei contar, então. Daí o que? A gente vai procurar trufas? O nerd guinchador é especialista em encontrar trufas. Da tribo de vocês. O porco. Tem um olfato muito bom pra isso. Mas, então, Caio... Sim, sim, a gente vai parar por aqui. Ah, tá. Eu já tenho minhas trufas. Eu já sou uma vencedora. Você tem trufas, uma caixa de madeira cheia de trevos de quatro folhas, uma própria de tronze de pé e um presunto. O que eu quero mais da vida? Na verdade, presunto aqui tem seis. Bem preservado, só um. Um beicado. Tem um bem queimado. Bem, pessoal. Pode falar, pode falar. Não, você vai falar que eu percebi agora, depois que a gente matou todos os animais, que eu tinha handle animal com uma skill igual a minha canção de bardo. Porque eu tenho essa habilidade de usar meu instrumento pra domar animais. Cada instrumento tá feliz, né? Tipo, flauta e sopro, por exemplo, dá diplomacia. O meu dá intimidação e renda um animal, porque é um gombo, né? Seria legal se fosse, tipo, diplomacia. Permita-me... Me permita te persuadir. Tem, 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 tem. Vem por esse ângulo pra assistir. Bem, muito obrigado a todos que assistiram hoje, tanto pelo YouTube quanto pelo Twitch, nesse pedacinho que funcionou o Twitch aí. Agradecer a nossa nova seguidora de hoje, ao Gabriel Silva 43, ao Otávio Taki, ao Kidzeus 90, ao Adson Cunha 28, ao Calan Mb, ao The Flying Dutch BR, ao TudoX D01, ao Vermilion e ao Omega Vandabol. Obrigado a quem nos assistiu aqui hoje, obrigado ao Gustavo Malen, obrigado ao Antraxi, obrigado ao pessoal do YouTube. Ao Antraxi, não, você chegou agora e tá enchendo o saco. Obrigado ao Fox, que tava aqui também, o Augustelos, deixa eu ver que tava mais aqui o Gabriel, que tava aqui mais cedo também, o Minja, o Gustavo Malen, que já falei, o Rodrigo David, ou David, não sei como você gosta, pronuncia o seu nome, tem as duas variações, ao Você Sabe, o Jabil Hara, e o Spopop, que tava aqui também mais cedo, e obrigado também ao Tomás, que foi com a gente hoje. Opa, as ordens. E acho que é isso, muito obrigado, e continuamos oportunamente com a Caça às Trufas. Obrigada. Gente, valeu. Valeu, Tom. Valeu. 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 Esse Spopop aqui ainda tá aqui, Caio. Tá aqui ainda? Achei que tinha saído. Falou, boa noite, Paio. Boa noite. Noooite.